Qual o grande paradoxo do mago na busca do santo graal? Basicamente, quais são as três cabalás? E de que forma o ocultismo pode ser praticado no cotidiano? Estas e outras perguntas serão respondidas aqui na TV Consciência Próspera por Marcelo Del Débio. Bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que está celebrando, celebrando, celebrando 12 anos de existência, 12 anos de programa neste mês de março de 2022. Você viu que a programação nossa está super especial. Cada dia, todo dia, de segunda, sexta-feira aqui com vocês. Temos convidados especiais neste programa Consciência Próspera, de segunda a sexta-feira, às 20 horas. E também lançamos o que era anteriormente um congresso internacional do xamanismo, o Xamãs Connect, com mais de 170 condutores. Lançamos como programa de entrevista também neste mês de março. Então, de terça a sexta, também ao vivo, às 18h30. Aí é um programa xamânico, um programa mais conectado ao paganismo, espiritualidade da Terra. Tudo em celebração aos 12 anos do Consciência Próspera, que vem partilhando e compartilhando tantas informações e tantos conteúdos com vocês. Se vocês querem apoiar esse projeto, você se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos. Leia a descrição. Gente, leia a descrição. Tem outras formas de vocês também apoiarem aqui o canal. A gente está ativando diversas formas de vocês, de alguma forma, dá aquela forcinha. E nós íamos em busca de uma meta. A gente colocou uma meta muito interessante, que é alcançarmos 100 mil inscritos até dezembro de 2022. De acordo com o YouTube, isso só será possível. Eles falaram lá em 2024. No meio de 2024, ele falou que consegue isso. Mas eu acredito que com vocês ajudando, dando aquela força, a gente consegue, até dezembro de 2022, chegar a 100 mil inscritos. Atualmente, estamos com 73 mil inscritos aqui no canal. Vamos lá, o tema de hoje, que é Ocultismo e Magia, com o nosso amigo Marcelo Deodebo. Seja bem-vindo, Marcelo. Salve, Samuel. Cara, sempre um prazer estar aqui com vocês. Salve, galera, todo mundo que está aí assistindo a gente ao vivo e para quem está assistindo depois gravado. Isso mesmo. E para quem assiste gravado ou ao vivo, já sabe que aqui no canal tem uma série de vídeos com o Marcelo Deodebo para vocês maratonar, fazer. O que vocês fazem nas plataformas de streaming? Faz a maratona aqui também, no Consciência. Muito conteúdo. Olha, a gente fez um especial no final do ano. Nossa, teve bastante audiência especial. Reuni todos os vídeos gravados com o Deodebo. E fizemos, acho que deu, acho que foi quase oito horas de conteúdo. Ups, que massa. Ah, é legal demais, cara. A gente estava conversando antes de começar a gravar, que a sua esposa estava grávida do primeiro filho. É a primeira vez que a gente gravou. Eu fui na casa, você tinha um estúdio. Não tinha pandemia, não tinha nada. A gente gravava, tipo, junto. Pô, é muito tempo, gente. Muito bom. O prazerizão estar aqui. Olha, passa rápido. O Alê sempre é um prazer vir aqui. Esse é um dos canais favoritos de todo o YouTube. Muito bom. A gente vai trazer algumas perguntas que a gente já fez, mas que eu gostaria de trazer nesse contexto de ocultismo e magia. De novo, porque tem tudo a ver, né? Algumas pessoas falam assim, mas é o ocultismo e magia. Por que você vai falar? Vai fazer a pergunta primeira sobre bruxaria. Porque faz parte da história do Marcelo Deodebo. E a primeira pergunta é, como é que foi o seu primeiro contato com a bruxaria inglesa? O primeiro contato com a bruxaria inglesa foi estar fazendo um intercâmbio e cair na casa do pessoal que frequentava um coven de bruxaria, né? E era engraçado porque os caras eram super discretos, tanto que depois eu participei um ano com eles, depois voltei para o Brasil e a gente trocava conversa e tal, mas eu não tinha, porque eles não tinham site, não tinham Instagram, não tinham nada, tudo super fechado. E quando a gente começou a fazer entrevista também, né? Eu tenho um canal que a gente conversa com o pessoal de várias vertentes, e eu entrevistei um cara em Boston e o cara conhecia o meu pai adotivo lá. E aí ele falou, puta, esses caras, tal, era uma dissidência da Wicca Alexandrina, que era a galera da década de 60, assim, que tinha saído. E a diferença principal dessa bruxaria que eles praticavam com a Wicca é que tinha incorporação. E para mim foi muito engraçado, porque acho que muito da minha jornada, de quem eu sou hoje, se deu justamente com esse fenômeno de ver as pessoas incorporando. E aí depois, quando eu vim para o Brasil, eu tive contato com a Umbanda, ver a mesma situação de mediunidade acontecendo. E eu falei, porra, peraí, cara, aqui o maluco põe uma capa, põe um colar, põe um whisky, um charuto e é o Exu. E lá os caras tocam o tambor, o cara põe uma capa, ele põe uma galhada, ele toma brand, fuma um charuto e fala umas paradas. E aí eu falei, tem que ser alguma coisa muito mundial. E aí eu fui atrás, né? Era uma época sem internet, sem nada. E aí você descobre que você tem, aqui no Brasil tem o preto velho, mas lá eles têm o inglês velho. E aí no xintoísmo você vai ter a mesma coisa, você vai ter o guerreiro velho, o chinês velho. E aí todas as culturas do mundo trabalham com isso, né? Foi um prazer, quando eu encontrei com o Samuel a primeira vez, ele falou do xamanismo, que também tem muito dessa parada de viagem, de enteógeno, de sonho, de mediunidade. Cara, eu falei, ah, esse canal aqui é tudo de bom, né? Então eu acho que essa é a minha base, o primeiro que eu comecei, né? Só que eu era tipo pivetinha, era moleque mesmo, então eu não participei dos cintos ir ao fundo. Eu fazia celebrações, né? Hoje a galera chama de sabás, né? A gente chama de roda do ano, são aqueles oito rituais que fazia. E aí eu tinha umas instruções, né, pra fazer. E aí eu precisava fazer os relatórios, os diários mágicos. Só que naquela época, tipo, tinha que fazer o relatório diário, aí punha envelope e mandava pelo correio pros caras. E aí, tipo, qualquer resposta ou qualquer outra coisa, voltava numa carta, tipo, dois meses depois, né? Então era uma coisa que foi muito, muito lentamente, assim, acontecendo. E eu estudei muito mais por livro. Então, da parte de bruxaria mesmo, eu tô retomando o contato muito com bruxo e tal, por causa da Priscila, por causa das meninas de espelho de Circe, que a galera, principalmente a mestra, a Cat Friisvolt, a galera que toma conta ali do espelho, que elas são bruxonas mesmo, né? Mas a parte de bruxaria, o foda é que é muito mais feminino, né? Então, como homem, você só vai até um determinado ponto e você conhece algumas coisas, né? Eu vou retomar depois algumas perguntas relacionadas ao que você falou também, em relação à roda do ano e mediunidade, mas você tocou num ponto, você falou uma coisa interessante, porque isso tá muito presente também no caminho xamânico, que é, assim, o seu pai adotivo na bruxaria inglesa e que isso também é muito presente dentro dos caminhos xamânicos, de ser adotado como parentesco, né? Muitas xamânicas têm essa questão de ser adotado como parentesco. É por isso que a gente fala que nós somos adotados de uma determinada linha dos povos ou de alguma coisa, assim, nesse sentido. E nas linhas espiritualistas também tem isso, né? Essa questão, fala um pouquinho sobre isso, sobre o respeito, a honra aos ancestrais e todos aqueles que vieram antes de nós para que esses conhecimentos, essas informações que nós denominamos ocultas ou mágicas, cheguem até nós. Eu falo um pouquinho sobre isso, porque eu acho que é uma coisa bem interessante. Eu tenho um pensamento meio que arcaico em relação a isso. Eu gosto muito de reverenciar as pessoas que vieram antes, porque para chegar com tanto conteúdo hoje, teve muita gente que se esforçou e lutou para que abrisse um caminho e tivesse tanto conhecimento, tanta coisa boa no mundo hoje. É, isso é um xamanismo. Não só na bruxaria, mas a gente vem de ordem iniciática, né? Então, quando você entra na maçonaria, você tem o seu padrinho, né? Que é o cara que te traz para dentro de tudo. No meu, acho que eu já devo ter falado isso várias vezes, foi o Wagner Veneziano e Costa, que também já deve ser um velho conhecido aqui do canal, né? Ele faleceu antes da pandemia, acho que foi uns 3, 4 anos, mas ele fez um trabalho de divulgação maçônica, assim, absurdo. Tinha a loja maçônica Madras. Graças a ele, ele trouxe várias ordens inglesas para cá. Mas não só da parte desse tipo, mas também a parte bruxaria, a parte de umbanda também, né? O seu pai de santo, o cara que te ensinou. O culto aos ancestrais aqui em casa, né? A gente no Mayhem, a gente explica para os alunos, para a galera que acompanha a gente, como é que faz o Boveda, que é aquele culto aos ancestrais, né? Que tem também na Umbanda, na Kimbanda, no Voodoo. E que você pode fazer em casa também, não é uma coisa, assim, super complicada. Você faz um culto para os seus avós, para os seus bisavós, para os seus parentes. Então, tem a sua avó, ela faleceu e tal, pega uma fotinho dela, pega o lugar da tua casa que tem ali um altar, monta ali um altarzinho para ela. Aí você fez um cafezinho, assim, de tarde, pô, pega uma xícarazinha, põe ali para a sua avó. São pequenos cultos, pequenos cuidados, né? De honrar aqueles que vieram antes. Essa parada que você falou é importantíssima, assim, de ancestralidade. Porque ninguém, tipo, eu sou filho de chocadeira, né? Hoje, com a internet, tem uma galera que começa a falar assim, tipo, eu brotei, e aí o cara não fala a propriedade. Você acabou de chegar e aí o cara era mestre e tal. Então, a gente teve vários problemas com esses tipos de coisa. que eram os famosos gurus que o cara brotava do nada, né? E tinha até aquele, tem um clássico, clássico antigão, que era o Omar Kayan, acho, que era um cara que foi até no Jô Soares. Eu não sei se você deve lembrar disso daí. E ele falava que ele era um grande místico, e pipipopopo, isso antes de internet, tudo, né? E aí descobriram que simplesmente não, o cara inventava toda uma linhagem doida lá. E às vezes a gente pega umas coisas dessas. Por isso que acho que é tão importante quando você entrevistar alguém, perguntar assim, pô, quando é que você começou, né? Onde que você viu isso? Com quem você aprendeu, né? Quem que foram os seus mestres? Porque a própria Cat Fisvold falou uma coisa fantástica agora. Fala que uma árvore que não honra as suas raízes, ela vai apodrecer e cair, né? Se você quer, como é que você quer dar fruto e que os outros te reconheçam como professor depois, se você não assume e não tem respeito e reverência, por aqueles que vieram antes e te ensinaram. Então, isso acho que é uma lição muito grande, né? Para você poder enxergar no ombro dos gigantes e tal, esses gigantes têm nome. Então, é uma característica. Você precisa ter esse respeito ao Anzão Sextrai. Caso contrário, você não vai ter poder nenhum, né, cara? Eles não vão responder. Isso vale para toda a magia, desde ordens iniciáticas, até grupos de estudo, até professor. Dentro da Kabbalah, você vai ter aí os seus mestres, a sua referência, dentro de alguma ordem que você faça parte também, quem aprendeu. É um caminho de conhecimento, né? A gente já fala assim, pela árvore você vai conhecer os frutos. Mas ninguém apareceu, caiu do nada assim, o grande guru mestre do Instagram, que acabou de chegar. Tipo, ano passado ninguém nunca ouviu falar da pessoa. E aí pergunta, quem é seus mestres? Não, é uma bruxa que é a minha avó, que é a bruxa que os inquisidores não queimaram e tal. Entendi. Me diz uma coisa. Agora, na atualidade, você citou sobre o sabás. Atualmente, você, com a polícia, praticam, fazem, celebram os outros rituais da roda do ano? Praticamos. Todos os rituais no Meiren a gente tem. Não só a gente, são mais ou menos 300 pessoas. A gente tem o grupo... O que é o Meiren, para quem está assistindo agora? O Meiren já é um negócio que existe já desde a época do Orkut, que era uma galera que se juntava. Então, a gente tem pai de santo, gente de todos os lugares que você puder imaginar. E a gente busca aí, pesquisar essas coisas, né? E mostrar, perguntar, pegar entrevista com a galera antiga, com quem sabe, né? E, de um tempo para cá, a gente fez um catarse que a gente faz um financiamento de apoio. Para quê? Para a gente conseguir produzir e trazer, às vezes, livros para publicar. E, principalmente, é uma revista de hermetismo. Porque a gente viu que tinha muita gente produzindo material bom, mas aí o cara perguntava assim, poxa, qual que é a sua referência? O cara, não, eu produzi um texto e tal, mas ele está lá, www.geocities.com.br Magia.com.br 20 de agosto.com.br O link desse tamanho. Isso fica ruim para referência. A gente fala, pô, por que a gente não junta, já que eu tenho facilidade de financiamento coletivo, e a gente não se junta e pega um monte de autor, a cada três meses a gente vê os melhores textos que estão sendo publicados, compacta isso e entrega na casa do cara a um livro que tenha esses textos. Ah, mas aí eu gosto de ler na internet e tal. Todos esses textos já estão no nosso site. Então, você vai lá no Morte Súbita, eu sei que você entrevistou o Tiago também, ele escreve muito para a gente. O Ulisses, do Enoquiano, também escreve bastante. O Robson Belli, do Japão, eu não sei se você entrevistou ainda, se não precisa entrevistar o cara. A Pri, a Jesse, a galera do Espelho de Circe. Então, todo esse pessoal, a gente seleciona os melhores textos daquele trimestre e faz um registro. Então, tem ISBN, tem o registro da Biblioteca Nacional e tal. Então, está valorizando a produção. E aí começou, né? Como vocês sabem, quem está acompanhando aqui também sabe, a gente fez um podcast, a gente tinha um evento presencial, não deu para fazer em 2020, ainda 21, 22, provavelmente não vai dar também. Então, a gente está entrevistando a galera, batendo papo e conversando. E aí, esse apoio, ele serve justamente para a gente poder pagar, para colocar o podcast editado bonitinho, para jogar isso no Spotify, no Apple, em todas as plataformas. Então, basicamente, esse é o Meirin. E aí, de onde que vem esse ritual? É que a galera já estava acostumada a fazer. E a Pri sempre fez. Então, a gente começou isso já faz uns três anos e pouco já. Que aí a galera começa, vamos supor, você começou agora e fala, putz, eu queria entrar nisso. Mas magia não é só ler. Ler, 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 você pode decorar tudo, mas isso é só um pedaço da árvore, é só rode. Está faltando netzar, está faltando a prática. Não adianta você ler um monte de livro para aprender a nadar. Você precisa entrar na piscina. E aí, o que a gente faz? Essas oito sabás, oito rituais da roda e tal, eles vão te preparando. Então, em cada um desses sabás, o pessoal aprende a fazer sua ferramenta mágica. Então, a adaga, a varinha, a taça, você procura, você faz a pintura, você prepara a mesa. E aí, quem entrou há mais tempo, ajuda quem entrou agora. E aí, no dia certinho de cada um dos rituais, a gente tem, em média, 200, 250, já chegamos até 400 pessoas. E aí, a galera tira foto dos altares, manda junto tudo. A gente faz uma mandala, todo mundo faz ao mesmo tempo, só que cada um é responsável por fazer na sua casa. A gente chegou a ver que tinha uns sites, uns tempos atrás, que vendiam. Aí você tinha que pagar uma nota, vinham umas porcaria em casa, e aí você pagava para assistir o cara do site fazendo o ritual. e no meio, a gente não gosta disso, a gente gosta de, tipo, trabalhar. Então, os membros colocam a mão na massa para experimentar como é que é fazer esses rituais, sentir essa energia, se conectar. Então, a gente pede, pô, vai, sai, vai num parque, entre em contato com isso e aplica a parte teórica dentro da prática. Então, que eu acho que deveria ser o correto, todo mundo deveria fazer desse jeito. Mas a gente serve dando exemplo aí. Muito bem. Já que você também citou essa questão dos ritos, das celebrações, da roda do ano, tem o... Rafael Arraiz, ele esteve aqui. A gente está dedicando um programa sobre isso. E eu gostaria que você falasse, porque está se aproximando também, que é a contagem do Homer. A contagem do Homer. O Rafa e a Pri... Olha, a gente começou a fazer essa contagem do Homer, cara. deve fazer uns 14 anos mais. Foram os primeiros brasileiros a fazer. Antigamente, isso era fechado só na comunidade judaica. E aí, a gente estava fazendo... A gente teve um curso ainda... Ele nem está mais no Brasil ainda. O que é o nome do cara? E ele passou esse conhecimento para a gente. Eu vou lembrar. É que ele mudava de nome cada vez que mudava. Pelissari, Edmundo Pelissari. E agora ele está no Japão. Ele sumiu completamente, mudou de nome. Ele entrou numa outra ordem e tal. E abandonou essa área de Kabbalah. Mas a gente teve vários cursos com ele. Inclusive, o próprio Léo Lousada, que veio aqui, lá do Conhecimentos, aprendeu Kabbalah com ele. Estava junto na mesma turma que eu. Isso era em 2012, 2013. E a gente começa. Então, já faz sete, oito anos, começamos a trazer isso para o Brasil. Que é o quê? São 49 dias na qual você vai começar a rezar e fazer exercícios baseados na árvore da vida, onde cada dia você vai ver aspectos. Então, começa em Júpiter, lá em cima. Júpiter com Júpiter. Depois é Marte dentro de Júpiter. Sol dentro de Júpiter. Vênus dentro de Júpiter. Mercúrio. Que aí você vai vendo as qualidades. E aí você vai ponderando e fazendo meditações. E o Raph, putz, ele se empolgou. Teve um ano que ele parou. E aí ele recebia, canalizava, ele fazia poesias. O Raph é tradutor e poeta. O cara tem muita facilidade de trabalhar com isso. Eu sou travadão. Quem me conhece sabe assim. Eu sou o cara da enciclopédia. Muito, muito didático. Mas, graças aos deuses, eu sou casado com a Pri. Que a Pri nasceu numa fazenda. Então, com seis anos, a gente estava brincando de Lego. Ela estava com uma faquinha na cintura, andando no meio do mato e subindo para tomar água de coco. Então, ela traz toda essa parte da prática. E a gente juntou como casal, coordenando essa área. E aí, geralmente, ela, o Raph ajuda. O Daher também ajuda. Você teve, entrevistou ele aqui também. O cara manja muito de cabalá. E aí, o que acontece? Quem quiser participar, tem um grupo que é de graça. A galera só se conecta ali. E aí, todo dia, você vai ter uma meditação. Você vai ter uma reza. Você vai ter um trabalhinho. E aí, como você já está entrando nessa egrégora, vão surgir situações ao longo desse tempo que você vai ser testado e vai aparecer alguma coisa que vai acontecer para você resolver, para você ajustar. Então, ele é um período delicioso de treino. Para você... Tipo, pôr em prática tudo o que você estuda de cabala. Bem legal o que você trouxe aqui. Depois, vocês acompanham um programa que foi dedicado especialmente ao Contagem do Homem. Ele está aqui no canal. Você fez vários. Eu acompanhei o Daher, que estava falando da cabala ajudar. Da cabala. O Rafa falou de como é que ele fez esse processo. Vai fazer uns bate-papos. Juntar a gente, nós três, assim. E a gente conversar sobre isso quando estiver mais próximo. E está para começar agora, né? Vai começar agora no mês que vem, já. Começa agora no mês que vem. No mês que vem. Eles estão tudo preparando isso aí. Eu acho muito importante para o cara que está estudando não ficar só lendo livro, lendo, lendo, mas praticar. Esses oito rituais são super simples. Não é uma coisa que... Nossa, que absurda. Cara, você é um banquete. Você vai fazer umas declarações. Você vai assimilar isso, né? Como que você usa na tua vida. Como é que está essa prática. E aí você entra em sintonia com essa roda. Em paralelo ao que você já está estudando, né? Não vai te atrapalhar em nada. Se você for maçom, Rosa Cruz, o Jatelemita e tal. Cara, só agrega isso. Não tem nada aqui que atrapalhe. Você trouxe aqui um nome que semana passada esteve presente com a gente também. Esse nome por conta do Otávio Leal, que falou dele, que é o Edmundo Perisardo. Que, inclusive, tinha textos dele que eram publicados no jornal de Umbanda Sagrada. Que a gente partilhava também. E antes dele ir para o Japão, ele foi padre em Santos. Foi padre. Nossa, ele é um cara que foi por muitas ordens iniciadas. Eu tive aula com ele só de cabala sefardita, né? A gente tinha um grupo. Eram 12, mais 12, 24 pessoas. E aí ele passou todo mundo, né? Do Aleph até o Zain, cada letra. E aí depois a gente fez uma iniciação, a gente pegou, fez segundo a tradição sefardita. Então, eu posso dizer que eu sou iniciado na cabala judaica também. Que é muito legal, eu recomendo ele. Só que ele, tipo, ele meio que abandonou. Ele agora está no monastério lá no Japão. E faz, assim, muito, muito tempo que eu perdi contato. Então, estou mandando um abraço para ele. Lembrado por duas semanas seguintes aqui no Consciência Próspera. Que beleza. Agora, uma outra coisa. Já que você falou dessa tradição sefardita, fala sobre a... Responde já àquela pergunta que eu fiz a abertura, né? Basicamente, quais são as três grandes cabalas que temos conhecimento? A gente tem várias, né? Quando você fala em cabala, geralmente a galera fica esperando aquele judeu ortodoxo, de cabelinho enrolado, barbão, né? Que é a cabala judaica. Mas se a gente voltar lá na origem, origem da coisa, ele vai vir daquele misticismo egípcio. E aquela tradição dos construtores de pirâmide, construtores de templo, os engenheiros, né? Os caras que construíam barcos. E o que eles tinham que o resto da galera não tinha? Eles sabiam ler e escrever. Que acho que é o grande poder da magia. Eu nunca me canso. Toda entrevista que eu vou, eu cito o Carl Sagan. Que ele fala assim, que o livro é a maior prova de que o ser humano sabe fazer magia. Porque você pega um pedaço de árvore morta, que tá com as manchas de tinta. Aí você olha pra essas manchas de tinta. Um maluco que morreu trezentos anos atrás, conversa com você dentro da sua cabeça. E a hora que você põe essa casca de árvore no chão, você tá com um conhecimento novo que veio do nada. E ao mesmo tempo que você aprendeu esse conhecimento novo, o cara que morreu trezentos anos atrás, ele continua vivo. Como um espírito que tá conversando com você dentro da sua cabeça. Então, se isso não for magia, cara, não tem uma outra definição para o que é magia. A imagem, a construção, a criatividade. E aí você vai ter essas primeiras divisões. A primeira grande divisão seria entre o judaísmo e as escolas pitagóricas. Quem ia aqui na pirâmide? Os judeus têm toda aquela história do Moisés, que saiu, trouxe os dez mandamentos. Isso aí todo mundo conhece. E Pitágoras e a galera da escola pitagórica que bebia dessa fonte e trouxe tudo isso para o Egito. A diferença dos dois é que um era monoteísta. Então, você acreditava. A cabala significa receber, né? Que você recebia a cabala e você se tornava a semelhança de Deus. Então, a gente era criado na imagem de Deus. E através dos atos bondosos, né? Então, ali a cabala vai ter a bondade, a inteligência, a eloquência, a sabedoria, a beleza, etc. A gente se aproxima de Deus. Os gregos, eles eram politeístas. Então, para eles, eles tinham a virtude de você aprender pelo teatro. Então, você tinha deuses de representação. Então, aí você tinha a deusa da beleza, a deus da força, a deus da inteligência, a deus da sabedoria, etc. E aí, através daquelas peças de teatro, você observava o ritual ou passava por um ritual e, a partir daí, você aprendia alguma coisa, né? Olha que paralelo doido. No xamanismo também tem muito disso, né? De você ter que passar por um ritual, um teatro, uma teatralização e, depois, você sair daquela experiência transformada. Então, isso tudo vem aí dessa escola, desse teatro. Passa por tudo. Bebeu de todas essas fontes, né? E aí, isso continua. Então, você vai ter essas duas grandes escolas. Uma que é de Hermes, né? A Hermética. E a outra que é a Judaica. Quando isso chega lá para a Idade Média, que você vai ter a Inquisição, a Igreja Católica, etc. Cruzadas, depois vai ter o Islamismo. Os católicos entram pela Europa, eles vão absorvendo as culturas, etc. E vai chegar uma hora que eles vão tentar converter esses judeus para o cristianismo. E aí, alguns judeus topam, outros vão para a fogueira, outros produzem os livros de Kabbalah juda. Que a gente tem hoje, né? Zohar, todos os grandes textos são publicados nessa época. E aí, começa a surgir uma Kabbalah cristã. Que eram os estudiosos cristãos que pegavam a Kabbalah e adaptavam ao Velho Testamento. Então, aí, a gente chega em três Kabbalah, né? Então, a gente vai ter a Kabbalah religiosa, judaica. Que é uma religião que tem dogma, tradição, todas as coisas. Você vai ter uma Kabbalah hermética, que depois ela vai ser usada. Com aspectos mais ocultistas. Tipo, a astrologia está no meio, simbolismo. E a alquimia bebe muito desse hermetismo. E a Kabbalah cristã, que é a base da Rosa Cruz. Então, o tratado de reintegração dos seres. Aquela returna ao pai, o mistério de Jesus Cristo, etc. Então, percebe aí que a gente tem três grandes cabedais. E aí, debaixo deles vão ter vários, né? Você vai ter, cada rabino, você vai ter uma escola de pensamento. Então, você vai ter a Kabbalah judaica do Lúria. E de vários outros, né? Pensadores e rabinos. Dentro da Kabbalah cristã, você vai ter a alquimia. E depois o Rosa Crucianismo. E aí, várias vertentes de Rosa Crucianismo. Martinismo e Martinezismo, etc. E aí, para o lado hermético, quando essas ordens estão na Europa, que aí você vai ter a Blavatsky trazendo o Espiritismo Kardec, né? Com o kardecismo. Ele vai misturar a maçonaria ali no meio. E aí, eles vão trazer a base da Kabbalah hermética para aí. Aí, você vai ter a Golden Dawn, teosofia e várias outras ordens. Então, percebe que a hora que a gente chegar no século XIX, mais ou menos, XX, essas três bases já vão ter viradas, assim, centenas de ordens iniciáticas para você aprender. Respondi a pergunta? São três, mas, na verdade, já são um monte mais, né? Um monte de outras. E aí, você vai ter o fenômeno do Bertiot, que pega o voodoo, trabalha com gnosticismo. Aí, ele vai fazer uma outra parte com o voodoo gnóstico. Aí, você vai ter a parte de religiões também, né? Aí, você vai ter as diásporas que começam a fazer as religiões, né? Os escravizados aqui no Brasil. E aí, você vai ter Candomblé, que tem várias nações dentro disso daí. Você vai ter a santeria, você vai ter o Palomayombe, você vai ter voodoo mesmo. New Orleans pega um voodoo também diferente. Você vai ter em Cuba. Então, o negócio vai ramificando, assim. É tão lindo de estudar isso que, hoje em dia, tem milhares de práticas, né? Uma das coisas que você citou também relacionada a essa coisa, principalmente do espiritismo, é que você tem... Bom, na última entrevista, você comentou isso, né? Que você veio de uma família kardecista. Então, você tem já... E acabou de citar aí que tem dentro da própria perspectiva de várias escolas, linhas e grupos, uma visão sobre mediunidade, até a mediunidade lá, onde você citou na bruxaria inglesa. Agora, na questão da magia, que é outro tema que a gente colocou aqui também, para você, qual seria a melhor definição de magia que você sente que ressoa agora, depois de tantos anos de estudos e de prática? Cara, a definição de magia que eu mais gosto, eu acho que é você colocar a sua vontade a serviço da humanidade para transformar a humanidade em algo melhor. Então, eu gosto muito da ideia que... Esse negócio de sobrenatural, bola de fogo, os caras que fazem essas... Isso é mágica. Magia, no sentido de cabala mesmo, a árvore da vida, é imagem, é escrever, dominar a leitura. Ou, quando eu digo escrever, eu não estou falando também só de escrever em português correto, mas eu estou falando de dominar a linguagem. Então, por exemplo, um músico, ele pode não saber escrever, mas ele tem aquela partitura que é um código, né? O programador, ele faz um app, ele faz um site, alguma coisa, ele está trabalhando com uma outra linguagem. O químico que vai fazer um remédio, um perfume, ele está trabalhando com uma outra linguagem. Então, tudo isso são linguagens que a alquimia vai trabalhar nessa parte. Então, você vai utilizar seu conhecimento dentro disso para melhorar o mundo ao redor, né? O Crowley cunhou o termo, a verdadeira vontade, eu adoro esse termo. Eu acho que é quando você se sai daquele mundo natural, o primeiro mundo, o malcute, que é aquele mundo das pessoas que estão dormentes, né? A matrix. E aí, a hora que você percebe, fala, cara, tem que ter alguma coisa a mais nesse mundo. E é uma coisa legal, porque se você está nesse canal do Samuel aqui, com certeza você já saiu dessa matrix, você acha que tem alguma coisa a mais. Então, por isso que você está aqui assistindo esses vídeos. Mas isso não é o suficiente, esse é o primeiro passo. E aí, você vai dividir em dois, né? Quando a gente fala da árvore. E aí, você vai ter, de um lado, o Rod, que é a mente, o racional, e do outro, o Netzach, que é o amor. Pensa no poeta e a musa. Você quer ser um excelente, qualquer que seja a sua profissão, cozinheiro. Você precisa das duas coisas. Você quer ser um nadador, você quer ser um advogado, um arquiteto, um artista plástico, um engenheiro, qualquer coisa, não importa. Qualquer profissão. A sua profissão. Você vai ter que ter a técnica. Você vai ter que ter um pilar da árvore. Então, você vai ter que estudar, comprar livro, ler a teoria, fazer os cálculos, aprender a parte metódica da coisa. Porém, isso não sustenta. Você vai ter que ir para o outro lado, que é Netzah, que é a parte prática da coisa. Então, quer eu entrar na piscina, quer pôr a mão na massa, quer fazer, quer praticar. E quando você consegue equilibrar tudo isso, você vai para Tiferet, que é o centro, a tal da verdadeira vontade. E aí, que está a minha resposta. Essa é a magia. Para quem gosta de artes marciais, a gente brinca e fala assim, é chegar na faixa preta. Então, não importa o que você faça na vida, seja um faixa preta do que você faz. E aí, todo mundo tem, às vezes, aquela concepção errada de falar, pô, mas faixa preta não é o final do treino? Não. Faixa preta é onde você começa a treinar. Então, você já lapidou tudo que tinha que lapidar. A hora que você domina o que você faz, o que você gosta, agora é o momento de você colocar isso em prática no mundo. Então, se você é um músico, você pratica até ficar bom. E aí, depois, você traz a música, a alegria para o universo. Ah, você é um escritor? Você tem que ler muito. Você tem que escrever muito. Você tem que ter inspiração. Uma hora, você vai virar um faixa preta. Aí, você vai trazer esse conhecimento para a humanidade. Se você quiser ser um cozinheiro, você vai ter que ver as receitas. Ver toda a parte, quanto de açúcar, quanto de farinha, você vai ter que ir lá na cozinha, pôr a mão no bolo e fazer o bolo. Aí, chega uma hora que você vai virar o faixa preta. E aí, você vai trazer o sabor para o universo. Percebe? Não tem coisa grande ou pequena. Todas as engrenagens são úteis. Toda verdadeira vontade é útil. Como diz o Crowley de novo, todo homem, toda mulher é uma estrela. E as estrelas não colidem, elas brilham. Que é aquela transição do Ion anterior, de Osíris, para o novo Ion de Horus. Que, anteriormente, você tinha aquele Messias que nasce, renasce, o Sol, etc. Quando você presta atenção e vê que o Sol não para de brilhar nunca, ele não precisa mais morrer e renascer. E ele vai reconhecer as outras estrelas. E aí, você continua. E aí, a humanidade cresce. Então, eu acho que a minha definição de o que seria magia, verdadeira vontade e tal, está nesse passo a passo que eu acabei de dar. Que eu acho que é o mais simples. É o mesmo caso. Dá para aplicar em absolutamente tudo, né, cara? O Samuel mesmo, vou usar agora de exemplo. Ele está com um xamanismo. Ele fazia um xamã connect. Algum dia, ele começou. Então, ele era um faixa branca no xamanismo. Não conhecia ninguém. Ele falou, o que é o xamanismo? Ele vai estudando, vai juntando um cara, vai juntando outro cara. Vai fazendo um evento, vai chamando um monte de cara. Aí, nesse meio do caminho, tem uns picareta. Ele chuta para lá. Tem uns caras bons que ele não conseguiu ainda. Ele vai atrás. Ele vai chegar uma hora que ele vai ter os caras bons ali em volta dele e tal. E eu falo, porra, vou fazer o xaman connect. Pum, o xaman connect é a verdadeira vontade do processo. E aí, você está ajudando a humanidade em volta. Então, não existe assim, ah, minha professora é pequena. Você fala, sei lá, eu sou lixeiro. Mas, cara, você vai ter que ir treinando. Você vai desenvolver a técnica. Uma hora, você vai estar lá. Você é responsável pela limpeza daquela área urbana. Então, todo ser humano tem um trabalho, tem uma função. Ele tem alguma coisa que ele vai trabalhar, que ele vai melhorar a humanidade. Eu acho que isso é a magia. Não existe magia de uma pessoa só. Fala assim, ah, eu sou mago. Mas, se você é mago e as pessoas ao redor de você não estão crescendo, você não está fazendo direita a coisa. Não existe verdadeira vontade que atrapalhe a verdadeira vontade dos outros. Muitas vezes se pergunta assim, poxa, mas aí um ditador tem verdadeira vontade? Um torturador está na verdadeira vontade? Não, porque a definição de verdadeira vontade inclui a melhoria da humanidade. Se você é um cara de guerra, você não tem como estar desenvolvendo a sua verdadeira vontade matando pessoas, você está tirando a verdadeira vontade de outras. Então, isso não entra nessa definição de magia. Magia, ela sempre inclui o bem-estar da pessoa, da própria pessoa, e depois do universo, de todo mundo que está ao redor. E já que o DelDev citou aqui o Xamãs Connete, olha só, gente, tem muita gente boa mesmo no Xamãs Connete. E eu comecei a produzir o Xamãs Connete depois de 14 anos já como condutor xamânico. Aí eu fui atrás dos pioneiros. Aquilo que a gente começou a primeira fala aqui hoje, que é honrar quem é que veio antes de mim. Então, eu fui em busca de todos os caras que vieram antes de mim do Brasil. A gente conseguiu quase todos. Então, foi uma coisa bem legal assim. E aí depois começou a expandir, começou a ir para outros países. Começou a pegar de... Chegamos em 19 países e 21 entidades diferentes. Então, é bem por aí mesmo. Agora, eu quero pegar um outro ponto que tem a ver com a sua história. Já fiz a propaganda aqui do Xamãs Connete porque foi bom mesmo, viu, gente? É uma coisa que foi um marco. Quando ele foi lançado, ele foi lançado e como não tinha outro lugar nenhum no mundo com tantos condutores, porque já era 170 e mundial, assim. É difícil achar 170 pessoas de qualidade hoje em dia, assim. E não era assim. Mas a galera que está lá atrás, que os caras primeiros, quando era tudo mato, cara, hoje é muito fácil. Você compra um tambor e fala, eu sou xamã. Mas imagina aqueles malucos, década de 60, década de 70. O cara trazia e ia ir àquela igreja em volta e ia falar, cara, esse cara é do demônio. Me dá mais prazer entrevistar esses velhinhos, galera velhinha também. O pessoal que começou lá atrás mesmo. Muito legal o trabalho. E aqui é muito mais fácil, porque aqui a gente pode estar aqui no nosso computador e fazer a entrevista. O Xamãs Connete, ele foi produzir tudo em loco. Então, a maioria das palestras e das partilhas foram feitas depois de uma cerimônia. Aí eu entrevisto o Xamã, que vai falar sobre a cerimônia do peiote. Aí eu estou lá inserido, depois da cerimônia do peiote, depois que você virar a noite em claro, é que você vai fazer. Depois de uma cerimônia de busca de visão, é que você faz a entrevista. Então, tinha toda uma parte antes, pra você fazer a partilha. Foi muito legal, assim, a jornada de conexão. E o conteúdo que foi transmitido, assim, eu acho que foi realmente um marco. E muita gente volta por lá. Agora, uma coisa que você falou que é bem importante e interessante, que você falou sobre o faixa preta, o desenvolvimento da arte marcial. Tem a ver com o paradoxo do mago. Exato, que é a pergunta que eu ia fazer. Qual é o paradoxo? Então, qual é o paradoxo do mago de busca dessa faixa preta ou em busca desse santo grau? Então, o paradoxo do mago é justamente esse da faixa preta. É isso que você acabou de falar. Você fez todo esse xamã connect, tipo, blá, 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 blá. Mas aí, na hora que terminou, você senta, você olha pro calendário e fala, vamos marcar pro ano que vem. Mas eu consigo fazer melhor. Então, essa ideia, eu gosto de contar a história do rei Arthur, né? Que ele vai atrás do santo grau. Mas aí, na lenda original do rei Arthur, ele não encontra o santo grau nunca. Porque sempre que ele chegava pra pegar, eles falavam assim, ah, o santo grau tá no outro lugar. Aí ele precisava viajar, ia pra Escócia. Aí ele chegava na Escócia e falava, ah, ele tava aqui, mas levaram embora. Agora tá na Ibéria. E resumindo, o rei Arthur acaba morrendo e ele não pega o santo grau. E aí esse é o chamado do paradoxo do santo grau. Que o buscador, ele vai atrás do santo grau. Mas ele sabe que ele nunca vai conseguir colocar a mão. Ou não por muito tempo. Então, ele vai estar sempre próximo da perfeição, mas a perfeição sempre vai estar no próximo projeto. Esse exemplo prático, né? Imagina que eu sou um artista. E aí eu vou lá e pinto um quadro. E aí esse quadro é maravilhoso. Eu falo assim, é a minha obra-prima. Aí, na semana seguinte, eu aprendo uma outra técnica. De pintura a óleo. E aí eu olho pro meu quadro na parede e falo assim, eu posso fazer melhor. Significa o quê? Já era, seu santo grau não tá mais lá. Seu santo grau já tá no próximo quadro. Agora você vai ter que buscar. E aí você se esmera e vai e pinta e tal. E aprende uma técnica. Fez o quadro novo. Aí você fala, agora eu achei o santo grau. Mas aí, depois de dois meses, você aprende a trabalhar com, sei lá, fio de bordado de metal. E aí você fala, puta, eu consigo fazer melhor que essa obra. Então, o santo grau do artista, do dançarino, do pintor, do... Qualquer trabalhador, né? De um confeiteiro, sempre vai ser o próximo trabalho. Porque se o cara se contenta e fala, ah, isso é tudo que eu tenho pra saber. Eu não preciso aprender mais nada. Pô, dentro do hermetismo, o cara morreu. Sempre você vai ter alguma coisa a mais pra aprender. Sempre tem uma outra palestra. Sempre tem um outro mestre. Sempre tem alguma outra coisa pra frente. A sua última obra, se tudo der certo, é aquela que você vai fazer e depois você morrer. Porque aí não dá mais pra você fazer uma melhor. Mas, teoricamente, o verdadeiro artista, ele tem que estar sempre querendo buscar. Então, por exemplo, de novo, vou usar o Samuel aqui de exemplo. Ele tá me entrevistando, mas aí amanhã já tem outra entrevista. Então, a entrevista de amanhã tem que ser melhor que a minha. E aí, a entrevista do outro dia tem que ser melhor. Ele tem que fazer umas perguntas e tal. Então, pra ele, como entrevistador, como produtor disso daqui, qual é o objetivo de vida? É fazer cada vez um programa melhor. E isso é o santo grau. E ele sabe que a hora que ele olha e fala, esse programa ficou maravilhoso. Mas aí, no dia seguinte, ele vai falar, mas amanhã eu vou querer fazer um programa melhor. Então, essa é a tal da busca. O hermetista nunca se contentar com o que ele tem. Sempre que ele aprender mais, estudar mais, escutar outras pessoas. Às vezes, você tem que assistir uma palestra de um cara que você odeia. Mas, sei lá, de repente, o cara tem um puta trabalho bem feito. Você só não gosta, sei lá, da figura da pessoa. Mas aí, você escutando esses outros pontos de vista, é que você vai conseguir construir o teu e ficar num ponto maior ancorado. A pior coisa que tem a ver dentro da magia é o cara parar de estudar, parar de aplicar. E aí, a outra coisa que a gente discutiu, que é a aplicação na vida prática. Também não adianta você ficar lendo, 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 lendo. E nunca aplicar isso na sua vida. Esse paradoxo é engraçado. Porque todo mundo acha que eu vou pegar o santo grau e viveram felizes para sempre. Não existe o viveram felizes para sempre. No conto de fadas, quando o príncipe casa com a princesa, e eles falam viveram felizes para sempre, significa que eles morreram. Eles transcenderam o abismo. E aí, eles chegaram do lado de lá, da cabala, onde eles são egrégoras agora. Mas, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem obrigação de estar sempre criando alguma coisa nova. Sempre criando alguma coisa melhor. É uma roda que se torna uma espiral. É como se fosse uma jornada do herói, onde você alcança lá e vira uma espiral, um outro nível naquela espiral. E outra coisa que você também me fez lembrar agora, é de uma frase, eu não vou lembrar o autor, mas também que eu gosto bastante dessa expressão dele, que é assim, ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Que vai muito de encontro também dessa expressão. Antes da gente começar aqui, nós estávamos falando sobre o meu filho que nasceu agora, dia 22 do 2, de 2022. E eu vou fazer uma pergunta que foi inspirada nesse nosso papo inicial, e o que você falou sobre cabala e a verdadeira vontade. A minha pergunta é relacionada com isso. De que forma o estudo do mapa astral e da cabala pode ajudar a descobrir ou despertar esta verdadeira vontade? Ah, tudo, cara. Acho que é uma das áreas mais fascinantes da magia. Apesar de assim, a gente não tem falado muito de astrologia nos últimos anos, porque aí a gente tem aquele guru da direita doido de pedra, que aí era astrólogo, o cara falava muito de abobrinha, cagou todo mundo. Então, a astrologia virou sinônimo de picaretagem e tal, tal, tal. Então, a gente meio que para de falar. Mas o estudo do mapa astral é, acho que, uma das ferramentas mais importantes que você tem dentro do ocultismo. Porque ele é o reflexo do universo, né? Então, se a gente brinca e fala assim, poxa, o que é Deus? Deus é o universo querendo se conhecer. Então, porra, eu como universo, ele criou o planeta Terra. E aí ele precisa conhecer o planeta Terra. Então, fala, como é que é a vida no planeta Terra? Então, como ele é onisciente, ele precisa se dividir. E aí ele manda as fagulhas do universo para elas observarem. Então, você vai ter uma pessoa que nasceu, é filha do rei da China, do século tal. E um outro cara que nasceu é um mendigo da vila mais pobre de Singapura. Esses dois caras, eles vão ter uma vida completamente diferente. Um cara vai sofrer, vai chorar, vai se fudendo, vai pegar a vida inteira dele e vai ser uma desgraça. Mas, no final das contas, são as experiências do planeta. Já outros caras vão ter uma vida super maravilhosa e tal. E aí você vai ter todo tipo de verdadeira vontade observando o planeta. Imagina como se fosse um Big Brother gigante, onde você teria sete bilhões de câmeras. Uma em cada pessoa. E aí o seu ponto de vista daquele planeta é a sua visão, a sua educação. Se você é homem, se você é mulher, se você é branco, se você é negro, se você é hétero, se você é gay. Porque cada pessoa única tem um ponto de vista único do planeta. E aí, em algum momento, depois que a gente morrer, depois que a gente se juntar numa caixa, depois que a gente se reunir de volta com o universo, a gente vai poder ter uma ideia do que é esse grande planeta. E outra, o meu professor de budismo, ele me explicava, ele falava assim, para que a gente vai se limitar ao humano? Você acha que também Deus não vai querer conhecer o planeta pelo ponto de vista de uma águia? Voar e ver tudo lá de cima. Mas aí também a gente vai viver o ponto de vista do rato, no meio da floresta escondida, ou da barata, no meio do esgoto. Mas no final das contas, é como um grande videogame. Na Índia, eles chamam isso de Layla, a diversão. Lila, Marralila. Marralila. Essa diversão, para a gente não, cara, pô, viver como uma barata no esgoto, comendo cocô, deve ser uma coisa absurda. É absurdo para a gente, mas para a barata ela está feliz. Então, no universo, a hora que a gente pega todos esses lilas, é como se você assistisse um filme de terror. Pode ser uma coisa horrível agora, mas depois que a gente transcender todas essas experiências, elas vão trabalhar. E era uma coisa muito engraçada, porque esse mesmo professor falava sobre como você sai, os mestres ascensionados. Ele falava assim, poxa, o único jeito de eu deixar a Terra é depois que eu venci o Maia, eu venci o Sansara. E aí você é uma pessoa bodhisattva, você é lindo, você é maravilhoso, cheiroso, bonito, bondoso e tal. E aí você ganha a oportunidade de deixar a Terra. Aí você está deixando a Terra, você vira para trás e vê uma criança passando fome na África. Se você sair da Terra, você não é um bodhisattva. Concorda que tem alguma coisa errada? Se você é esse espírito caridoso, bondoso, generoso, que merece sair da Terra, você não vai querer sair da Terra enquanto tiver uma criança passando fome. Então, todos os espíritos que estão transcendendo, eventualmente, eles continuam aqui. Porque diz essa teoria que a gente só vai conseguir sair desse planeta quando todo mundo estiver bem. Então, pelo ponto de vista bom, significa que cada vez mais a gente tem mestres ascensionados olhando pela gente. No ponto de vista ruim, é que a gente vai ficar nesse Sansara do ser humano fazendo cagada e destruindo o planeta, destruindo outro ser humano, a ganância, os pecados e toda essa parte. Mas, de qualquer jeito, a gente está melhorando. A gente, por esse ponto de vista aí, de o universo se conhecendo, de Deus como enxergando o universo através da criação, a coisa está melhorando. Eventualmente, a gente consegue transcender como planeta. Muito bem, quero avisar aqui a vocês que estão nos acompanhando que daqui a pouco eu vou começar a ler as perguntas de vocês colocando aqui no chat. Já, já, eu venho para as suas perguntas. Fazer uma ou duas, ou três, e já volto aqui para as perguntas de vocês. E um outro convite. O Del Débio acabou de falar do Lila, do Marralila, e a gente fez aqui com os pioneiros no Brasil que trouxeram o jogo Marralila, inclusive um casal deles, que é um dos mais antigos, compôs até uma música inspirada nessa semana do Marralila. Está aqui no canal. E eu vou fazer uma segunda semana de Marralila aí com presença internacional, agora no segundo semestre. No final do primeiro semestre, segundo semestre, a gente vai fazer mais uma semana, que é muito interessante, que é isso que o Del Débio está falando, que é um jogo. E o Del Débio, ele é muito conhecido, vocês já acompanharam as entrevistas anteriores do Del Débio, pelo RPG. E o Marralila. Que é um jogo também, né? E o Marralila é um jogo. É um jogo que tem muitas questões. A gente está nesse jogo, né? Eu vi alguém comentou ali, Deus quer se conhecer através de seres densos. É óbvio. Cara, se Deus não tem como saber tudo, qual é a graça que ele tem do universo. Essa ideia de Deus, velhinho, sentado, onipotente, é uma idiotice. Porque se Deus é onipotente, e está acontecendo mal, e ele não faz nada, ele é cruel. Que caralho de Deus cruel que é esse? Não é bondade? Então não é possível. Deus só pode ser onisciente se ele se permitir enxergar por todos os seres densos. E incorpóreos também. Quando a gente está falando dessa evolução, a gente está falando de anjo também, de demônio. Então você está enxergando o mundo através de todos os olhos. Aí sim você consegue falar de onisciência, né? Como esse grande jogo de encarnações. Beleza. Vou fazer mais uma ou outra pergunta, a gente vai para as perguntas, uma a uma, para você poder também trazer aqui um esclarecimento para quem está acompanhando ao vivo. Uma pergunta que eu quero trazer é assim, na sua perspectiva e no seu estudo, qual a diferença ou semelhança, já que a gente falou sobre uma palavrinha, sobre uma temática que é hindu, vindo do sânscrito, para você qual é a semelhança ou a diferença, acho que é mais uma diferença do princípio ocultista de causa e efeito e karma na visão oriental hindu e também karma na visão do kadecismo ou do espiritismo. É aquele karma que a galera está criticando muito, que eu vi uma galera xingando bastante. Por exemplo, o cara que é constelador, que fala, você sofreu abuso, mas é por quê? E culpa a vítima. O karma não é essa parada simplória de você fez a... Se você é pobre hoje, é porque você era rico ontem e fez o mal. Não é assim que funciona. Mas os seus atos, eles causam um resultado. Karma é ação. Então, por exemplo, aqui a gente está conversando, eu e o Samuel. Se de repente, daqui a... Me dá os cinco minutos, eu começo a xingar o Samuel, falar um monte de palavrão e gritar com todo mundo, o que ele vai fazer? Ele vai me bloquear, vai cancelar essa entrevista e nunca mais vai me... Eu vou fazer assim, mutei ele, agora ele não pode falar. Bloqueou e tirou. E aí eu posso reclamar e falar, nossa, eu sou um coitado, ninguém me convida para o podcast. É karma. Porra, não é karma, cara. Tudo que você faz tem um acontecimento. Isso vale em todos os planos. Se você trata bem a pessoa, a pessoa vai te tratar bem de volta. Se você empurra um objeto, ele vai se ser deslocado. Isso é física básica pura, mas aplicado para tudo. Então, o karma é esse resultado. É claro que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tem um resultado. Eu tenho uma história muito engraçada que contava o seguinte. Imagina que o seu vizinho é um gangster. E aí ele está trocando tiro, ele está com um monte de problema, ele está com a polícia, ele já ameaçou de morte, está gritando, tem um milhão de coisas ali. Aí, de repente, ele está fazendo um barulho e você sai pela janela e joga uma pedra no vidro dele e fala, oh, cala a boca. Aí o cara vira e te dá cinco tiros. E aí você vai falar, olha que coisa desregulada, que coisa sem propósito, como eu sofrer, eu tomei cinco tiros porque eu só joguei uma pedrinha lá e tal. Mas o problema é que a gente não tem onisciência. Então, você não sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares e todo o resultado de todas as ações que estão acontecendo ali. Então, no final das contas, eu não acredito muito em negócio de karma. Karma é um negócio que você constrói. Eu gosto muito da ideia do Dharma. e muito da ideia daquilo que você deixou para fazer e vai fazer agora nessa vida, né? Então, ações que você poderia, vamos supor, você tinha um inimigo numa outra vida e aí você brigava com ele muito. Nessa vida, eventualmente, você vai acabar encontrando com essa pessoa numa outra situação. E é aquele cara que você vai olhar para ele e falar, não gosto desse cara. Só que como a gente não lembra das nossas outras vidas, você vai ter uma oportunidade de retificar o que você fez ou o que foi feito, etc. E aí você vai ter essa chance que você pode ou não aproveitar. Por isso que às vezes você fala, pô, estou reencarnaçando uma vida para outra. Não é. Às vezes você está fazendo o mesmo ciclo várias e várias vezes da mesma vida porque você não consegue resolver isso. Enquanto você não conseguir resolver, o universo vai ficar criando situações até você conseguir resolver. E aí você transcende. Isso nunca mais passa por aquele problema. Eu tentei simplificar assim, mas basicamente é uma coisa complexa. A galera tenta ligar meio para o cristianismo que fala, por que coisas ruins acontecem com gente boa? A gente tem que lembrar que essa encarnação que a gente está é a melhor que a gente já teve. Então daqui para trás, a gente era tudo bandido, mau caráter, etc. Agora que a gente está mais ou menos ali. Então às vezes você faz fazer uma regressão, pega uma vida passada, alguma coisa, e aí você vê um negócio que você fez. E aí você fala, pô, é por isso que está acontecendo essa oportunidade e tal. Então, geralmente tenha em mente que essa sua encarnação de agora é a melhor que você já teve. É isso aí. Essa história de todo mundo que vê a vida passada foi Cleópatra, foi Alexandre o Grande, ninguém nunca foi o mendigo, né? Da história, né? O mendigo da história, nem o rei Carrasco ou algo assim. É, foi o executor, todo mundo era super gente boa e tal. E não é, essa não é a verdade, né, cara? A Terra era um planeta extremamente violento, extremamente escroto, machista, então todo mundo fez um monte de cagada lá atrás e está passando por isso agora, né? E muitas pessoas que estão fazendo bons trabalhos hoje, inspirando muitas pessoas, eles vêm exatamente com isso, não, não faço de boca, eu vou lá porque eu vou tentar dar uma força para me apagar as cagadas que eu já fiz lá atrás também, nesse sentido. Dá uma força para isso daí. Também nisso. O programa está completando 12 anos agora nesse mês, completou, né? Completou 12 anos nesse mês de março de 2022, de existência. Então eu quero que o Marcelo fale um pouquinho sobre a presença do número 12, o simbolismo do número 12, a energia do número 12. Você escolhe bem as perguntas. O número 12 para mim é maravilhoso porque ele é ali, são os quatro elementos vezes as três qualidades, os 12 signos do zodíaco. O povo costuma falar assim, é zodíaco, astrologia, mas você tem que imaginar que aquilo ali é um símbolo, né? E quando você percorre qualquer coisa na sua vida, você vai passar pelo número 12. E vai estar relacionado ali com os 12 signos também, todas as energias, porque isso tem que estar completo ali. Ah, mas os 12 signos não é literal. Mas aí você vai fazendo as comparações. Tem uma coisa que eu gosto de exemplificar, por exemplo, quando você, vamos supor, eu quero fazer uma empresa que vai fabricar caneta. Estou segurando uma caneta aqui. para você começar essa fagulha, você tem que começar ali com a Ares, com o começo do zodíaco, a explosão, a energia, vamos fazer. Mas logo em seguida tem que vir touro, porque aí você precisa de um contrato social, um contador, assinar os bagulhos, pagar imposto, papelada. Se você não tiver uma energia de touro, material fixa, você pode ter uma ideia super legal, ela não vai para frente. aí a terceira parte, depois de touro, gêmeos, você precisa projetar, você precisa desenhar a caneta, desenhar o projeto, o que eu vou construir, qual vai ser a coisa que eu vou fabricar. Você precisa do ar, você precisa da criação. E aí logo em seguida, os quatro elementos se completam com a fábrica, câncer, que é a mãe, a barriga da grávida. Então você projeta alguma coisa em gêmeos e aí molda no útero da fábrica o seu produto. Olha aí, completou um ciclo aí, quatro anos. Logo em seguida, você volta de novo para o mesmo ciclo. Você vai ter leão, então você vai precisar de alguém para anunciar seu produto e falar, esse aqui é o melhor lápis, mais perfeito, mais lindo. Você tem que pôr propaganda, você vai ter que aparecer, energia de leão. Depois virgem, que é a terra de novo. Não adianta nada eu falar que esse lápis é o melhor do mundo se eu não tiver um controle de qualidade. O que é a energia de virgem? Qualidade, método, tempo, trabalho. Então você anuncia alguma coisa ali no fogo e ao mesmo tempo você trabalha aquilo para ficar perfeito. Depois virgem, libra, que é o ar de novo. Dessa vez, não adianta nada você ter uma equipe de marketing boa, um produto bom, você tem que ter uma equipe de vendas. Você vai ter que um diplomata, um professor, alguém que vai negociar isso, vender isso. E logo em seguida, escorpião, que é o cara que está de olho no que está acontecendo. Ele vai recolher essas informações e trazer para dentro. O espião, ele vai profundo ali. Então você vai conhecer o seu público. Percebe? Você já foi mais um ciclo de quatro elementos. E aí você vai para o ciclo grande. Você vai fazer toda essa pesquisa e vai trazer para o sagitário. Sagitário é o cientista, o professor. Ele vai recolher tudo isso e ele vai fazer uma regra. Ele vai fazer um produto. Ele vai melhorar o que já tem. Ele vai dar uma sugestão. E logo em seguida, capricórnio, que é o quê? A terra de novo. A gente tem que trabalhar com logística, com armazém, com distribuição, para você vender o seu produto. Capricórnio é o quê? É o militar, é a proteção, é o soldado, fazer o seu produto funcionar, fazer a sociedade funcionar. E aí vem aquário e logo em seguida, de novo o ar. Só que uma vez você projetou, depois você vendeu e em aquário você vai trabalhar com o novo, com o original. Então eu faço uma caneta, mas em aquário eu vou querer fazer outra caneta azul ou eu vou fazer uma borracha que apaga a caneta. Então você vai sair da casinha e aí você vai expandir. E peixes, que é o final, que vai ser a devolução do universo. O útero, no final, vai ser você passar isso de volta, você retribuir tudo aquilo que você ganhou nesses últimos 11 anos de volta para a humanidade. E aí o ciclo começa de novo, a Ares e tal. Então, como o Samuel falou, você vai estar numa espiral crescente. Então cada coisa que você for fazer na vida tem que ter esses pilares. Não é à toa, eu sempre brinco. Se você for numa loja maçônica, você vai ver que tem 12 pilares no templo. Olha em volta e tal. Cada um tem um signo do zodíaco, não é horóscopo. É um convite para você meditar sobre aqueles símbolos, aqueles signos. Eu tenho isso na minha vida, eu estou trabalhando com esses 12 correspondentes, está tudo equilibrado. se tiver, você está indo bem. Se não tiver, significa que a sua casa, o seu templo, está meio torto. Então você já sabe mais ou menos aonde que você tem que consertar. Respondido? Muito bom, fantástico, demais, ótimo, ótimo. Comemorando aqui os 12 anos do programa com esses pilares aqui do templo, templo do conhecimento, onde partilho aqui os nossos convidados, amigos que vêm aqui agora. eu vou trazer os comentários das pessoas, eu gosto de partilhar sempre os comentários das pessoas, mesmo as saudações, nos programas que dá, porque tem programas que a gente tem muitas pessoas, como o que a gente fez segunda-feira, que tinha mais de 600 pessoas, aí era inviável ler todos os comentários. Mas quando tem uma quantidade razoável, a gente consegue colocar aqui o convidado também de disponibilidade de responder. Então vamos lá. Poeira Cosme, que falou boa noite, Cigano Samir está por aqui e o youtuber o Atchê faz uma pergunta fácil, olha que é a pergunta fácil dele. O que são o Santo Graal e a Arca da Aliança e onde estão? Eles estão dentro de cada um de nós. O Santo Graal pode ser, ele é simbólico, você tem, teoricamente, ele seria a taça que tirou o sangue de Cristo na cruz e depois foi levada para a Inglaterra e aí depois o rei Arthur foi buscar e tal. Mas ele é um símbolo, antes dele ser o Santo Graal, em outra mitologia, ele era a cornucópia. Sabe aquele, a história original do Santo Graal, ele começa com Zeus. Zeus era pequenininho, molequinho, ele estava escondido de Saturno, que ia devorando os filhos dele e ele era criado por uma cabra. E aí ele, brincando com a cabra, arrancou o chifre da cabra, matou a cabra sem querer. E os deuses, os caras com dó da cabra, transformaram ela numa constelação e o chifre ficou no Olimpo. E aí desse chifre que a gente está acostumado a ver a cornucópia, brota verduras, comidas, ambrosia, hidromel e tal. Todo mundo que comia dessa comida dos deuses virava deus. Então vários heróis gregos tentavam subir no Olimpo, tentavam negociar, tentavam conseguir a ambrosia e comer o banquete dos deuses. Simbolicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tentar chegar com bons livros, bons professores, boas aulas, boas técnicas, um dia você também vai se tornar um cara bom. Pensa assim, um cara que, sei lá, 12 anos atrás, viu o primeiro Xamã Connect, falou, puta, olha que legal, né? E aí começou a estudar. Aliás, eu tenho um exemplo muito, muito prático, que é o irmão Fábio. Esses dias atrás eu fui fazer a iniciação em templo, do martinismo, do primeiro grau que eu estava devendo há muito tempo. E aí o cara que era o chefe do templo que fez a minha iniciação em templo foi meu aluno. Então, 15 anos atrás, quando eu estava dando aula, ele perguntou assim, poxa, o que tem para estudar e tal? Daí eu falei, a mesma coisa que eu falei para vocês agora, vai estudar martinismo, alguma coisa, entra na Mork. E aí ele entrou na Mork, ele está lá há 15 anos. Então, ele fez todos os graus. Continuou assistindo, vendo tudo e tal, só que depois que a filha nasceu, eu parei, eu comecei a fazer só os graus em casa e tal, e aí eu estava devendo essa iniciação. E ele continuou. Então, hoje o cara já é chefe da epitada, está no terceiro grau, tem um monte de condecoração e tal. Ou seja, eu fui o professor do cara, mas como ele estava lá se alimentando desse banquete mágico e tal, depois do futuro, ele que virou meu professor. E essa é a ideia do santo grau, que você tendo acesso a essa cornucópia, você vai se tornar alguém melhor e eventualmente você vai se tornar tão bom quanto os seus professores. Daí depois, isso aí virou um caldeirão mágico, que é o velho caldeirão do Asterix, só que era o caldeirão de Dagda, que era um caldeirão mágico que se você tomasse dessa sopa, você não morria. E aí você ficava eterno e você conseguia ganhar na guerra e tal. E os deuses acharam que esse caldeirão era muito perigoso e esconderam ele no subterrâneo. E aí você tinha uma equipe com um protótipo de rei Arthur da lenda celta, que ele junta 12 guerreiros, que é o paralelo dos apóstolos, olha o número 12 aparecendo aí de novo, e aí eles entram para tentar resgatar esse caldeirão. Quando tudo foi cristianizado, que eles transformaram o rei Arthur num cavaleiro, aí transformaram o caldeirão num cálice sagrado, etc., aí virou a lenda do santo grau. Então, se existe um cálice de verdade físico e tal, ninguém sabe. Mas o santo grau simbólico é essa busca pelo estudo que vai nos tornar cada vez maior. E a Arca da Aliança é a mesma coisa, ninguém sabe se ela era real mesmo ou se era só um relato. Então, era a arca que guardava os dez mandamentos. Teoricamente, Moisés levou, depois eles colocavam num pantáculo, que era uma tenda que ficava andando pelo deserto, depois foi para o Templo de Salomão e aí ficava na Arca, mas ele é o coração do Templo de Salomão. E aí, eventualmente, o templo foi destruído, a Arca foi perdida, depois falam que os templários encontraram e tal, mas é tudo lenda, a gente não sabe se existe uma Arca física, onde que ela foi parar, se ela foi destruída, o que aconteceu. Mas existe a Arca simbólica que é o nosso coração. Então, que é onde você tem que tentar entender a Kabbalah, a estrutura, o que Deus quer, o que você precisa fazer para melhorar de vida e aí essa busca pelo contato com essa Arca da Aliança é aquilo que vai te... fazer você se movimentar, fazer você estar sempre indo em direção a Deus. Que beleza, muito bom. Eu ainda não trouxe aqui no programa uma pessoa para falar sobre o martinismo, mas eu quero fazer uma pergunta para o Deodébio para ele já trazer aqui um insight para quem está acompanhando. O que é o martinismo? Já vou te deixar o contato, vou passar ao Aloísio, que é um dos meus professores, o cara é fantástico. O martinismo é um tipo de rosacrucianismo que ele vai por um filósofo desconhecido que chamava San Martín. Então, aí você tem o Martín, e depois o discípulo dele, Martinez de Pasquali, que morava no Haiti, ele pega toda essa ordem de rosacrucianismo, aprende com o voodoo local, e aí depois ele trabalha e ele faz o martinesismo. E aí você tem o martinismo, que é um estudo rosacruciano, principalmente no estudo da obra de Jesus, mas não é um Jesus católico, é um Jesus gnóstico. Ele é um Jesus que é o Cristos, que é o que a gente tem no coração. E aí a ideia do rosacrucianismo, do martinismo, é a reintegração dos seres com o cósmico. Ou seja, você fazer a obra divina tão bem que você possa, depois que você falecer e tal, se retornar para o cósmico. Isso existe em várias filosofias. Se você for ver na teosofia, os mestres ascensionados, é mais ou menos a mesma pegada. É o que eu falei no começo do bate-papo aqui, que todas as ordens, todas as filosofias, todas as mitologias, elas convergem para a mesma coisa e elas falam a mesma coisa. Só que cada uma fala com uma língua diferente. Mas chega um tempo que você está estudando, você começa a perceber que, cara, todos os caminhos vão te levar para Deus. Não tem outro caminho. Esse é o martinismo. Eu falo com você depois no WhatsApp e eu te passo um cara foda para conversar. Beleza, beleza. Porque já tiveram muitos convidados que só citavam o martinismo, mas a gente não fez um programa específico do martinismo. Acho que é um tema bem legal para trazer. O Paulo Barbim fala assim, parabéns, Samuel, pelo aniversário do programa. Aprendo muito por aqui. O Paulo Barbim, será que o Paulo Barbim era do Sufi? Depois escreve para mim para eu saber se é o mesmo. O Cíndio fala assim, boa noite, parabéns pelo aniversário do programa. Gratidão, Cíndio, que está com a gente sempre. Olha quem está aqui. Ulisses Massardi. Sabe, meus amigos, acompanhando aqui, Ulisses, querido. Tem aqui um programa com ele sobre magia noquiana. Tem também um outro programa que a gente fez com o Ulisses Massardi e o Fratergóia juntos também sobre magia noquiana. Ficou bem legal também. Depois vocês procurem aqui, acompanhem, que tem um conteúdo muito legal do nosso amigo Ulisses Massardi. E a Cíndio faz uma pergunta. Existe magia que pode ser feita apenas pelo pensamento, sem ritual e sem ajuda de alguma entidade? Aí é o que a gente chama de grandes desejos, né? Porque se pudesse fazer só isso, era muito fácil, né? Mas, assim, a magia, ela precisa de uma manifestação no físico. Nem que seja... Por isso que quando a gente vai no terreiro, uma coisa que eu gostava muito era de conversar com os erê, né? As entidadezinhas. E aí eles falavam assim, pede, tio, o que você quer? E aí você ficava com vergonha de ficar pedindo para uma entidade criança, né? Alguma coisa. E aí você ficava com vergonha e não pedia. E aí depois eu aprendi que, na verdade, quando você pede e fala, ou escreve, você tira de dentro da sua cabeça e coloca na manifestação no mundo de malcute. A gente está em malcute, a gente está no mundo físico. Então, quando você vai falar assim, a magia mental, assim, parece muito devaneio, né? Então, você fica imaginando o que está fazendo no ritual e não está fazendo nada e tal. É uma coisa muito de devaneio. Se você não materializar, para que servem os círculos, a vela e tal, tudo isso são chaves que você vai trabalhar para você conseguir trazer isso do plano do pensamento para o plano físico. Mas agora, tipo, só mental é um negócio que não existe. A gente chama aí de meio de maluquice ou devaneios ou pensamentos. Claro, você pode fazer um planejamento. Se você for estudar Kabbalah, você vai ver que, antes dessa caneta ser essa caneta, ela era um pensamento na cabeça de um projetista. Antes desse headphone ser um headphone, ele era um projeto. Antes do celular ser um celular, ele foi um desenho, ele foi uma ideia. Tudo é uma ideia. Mas essa ideia, para ela se manifestar, ela vai precisar virar no papel, virar um design, achar uma fábrica, alimentar isso com alguma energia, depois fabricar esse produto e depois isso vai para Malcute. Então, você vai falar assim, eu estou invocando um anjo na minha cabeça, um pensamento. Tá, mas você não fez nada. Você não comandou ele, você não trouxe para cá, você não conseguiu trabalhar com isso, você não fez nada. É a mesma coisa que eu falar assim, eu estou imaginando um projeto novo de caneta que está na minha cabeça. mas nunca vai ficar pronto. Para você conseguir trazer essa manifestação, essa magia, magia é a imagem, é você ter um resultado prático no mundo. Respondi? Responde, eu respondi sim. É de uma época que era modinha, você fala assim, goécia mental, 72 arcanjos mentais, aí você só fica pensando e tal. Cara, não funciona, desculpa. É que aí você fica pensando, vou pagar o meu boleto. Eu gostaria muito que o meu boleto fosse pago, vou fazer uma magia mental aqui, paguei o meu boleto. Não vai funcionar, desculpa. Você pode fazer algum planejamento e falar assim, cara, hoje, sei lá, eu vou pegar meu fim de semana, eu vou dar um curso, eu vou cobrar, eu vou ganhar o dinheirinho, eu vou pagar meu boleto. Beleza, seu pensamento está lá. Cadê a ação? Então, você só fazer a magia no mental, assim, tipo, boleto seja pago e tal, não vai funcionar. A magia, ela passa por um filtro, ela começa no mental, mas aí ela tem que vir para um manifesto, você tem que... Tipo, eu quero passar na faculdade, meu, eu tenho que fazer a prova, eu tenho que estudar, eu quero passar no meu teste de matemática. Cara, se eu não pegar um livro, não fizer os exercícios, não trouxer esse conhecimento para a minha cabeça, para depois colocar ele na prova, como é que eu vou passar no teste de matemática? Tipo, vai vir como mágica na minha cabeça a resposta que eu preciso colocar no papel? Não vai. Então, você precisa que isso seja alimentado. O mesmo exemplo, vai, sei lá, uma prova de história. Se eu não ler um livro, se eu não assistir um documentário, se eu não ler um autor, que esse conhecimento venha para a minha cabeça, como é que eu espero que eu consiga colocar isso para fora e fazer minha magia e passar no concurso. Ou, tipo assim, ah, eu quero um namorado novo, aí você fica pensando assim, eu quero um fulano. Mas, cara, você precisa conversar com as pessoas para elas saberem que você existe. Você precisa ser simpático, você precisa falar com a pessoa, conquistar a pessoa. Tem que ter uma ação nesse meio tempo. O mental é só o comecinho do projeto. Por isso que esse negócio de falar magia mental que resolve e tal, parece muito charlatanismo. Muito bem. Aqui tem a parabenização aqui do Ars, Arcano, que fala assim, parabéns, Samuel, pelo aniversário do programa, que vem há mais anos de aprendizado. E faz uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, a trilogia do Equinox ficará disponível no site da Daimon ou será limitada apenas aos apoiadores do Catarse? Não, ele vai... Tudo fica disponível, né? Mas como é que a gente faz? Por financiamento, a gente está tendo o pessoal que apoiou agora, a gente sempre arredonda e faz a mais. Então, sei lá, se teve 400 apoiadores, a gente faz 500 livros. Se teve... Então, sempre vai ter uma sobra. Só que, como a gente não tem uma editora muito grande, não tem o estoque muito grande e tal, a gente não faz muito livro. Então, quando acabar o financiamento, corre na editora e aí você já tenta comprar ali. Então, ele vai ter a venda, mas não por muito tempo. Não faz sentido você fazer, tipo, 2 mil livros, 5 mil livros, porque o mercado brasileiro é muito pequenininho mesmo. O financiamento coletivo, ele serve justamente para a gente ver quem é que quer comprar. Por isso que a gente até fala, vamos supor, você quer ter um livro que a gente está fazendo financiamento, mas, sei lá, por algum motivo, esse mês você tem que pagar um monte de conta e tal, você não tem dinheiro, não pode. Me manda um e-mail falando, eu queria comprar, eu queria apoiar esse livro, mas eu estou sem grana agora. A gente contabiliza tudo isso. Então, a gente já sabe, porque olha só, esse mês, sei lá, janeiro é um mês ruinsão, porque tem muita conta e tal. Então, se alguém faz um financiamento desse mês, um monte de gente não compra. A gente já aprendeu os meses melhores. E aí, esse pessoal já sabe, eles escrevem para a gente e falam, cara, esse mês eu não posso. Por quê? Mas eu quero. Isso significa o quê? Porque a gente já sabe que, poxa, tem um cara querendo. Se 50 pessoas escreverem falando, poxa, eu quero esse livro e tal, a hora que a gente for fazer a tiragem, a gente leva sempre isso em consideração. Faz uma tiragem um pouquinho maior, porque a gente sabe que teve uma galera que gostaria de ter tido e não teve. Então, tudo isso a gente leva em conta, sim. Para tentar atender, para tentar chegar em uma... um tiferet, né? Chegar na beleza ali da melhor demanda, melhor oferta, melhor preço. Sempre nesse sentido. Então, pode ficar tranquilo, vai ter. Mas, assim, eu acho que, honestamente, ele não vai chegar na metade do ano. Muito bom. O Ed está por aqui, falou assim, salve, amigos do Consciência Próspera, Samuel e Del Débio. Papo sensacional de hoje. Salve, salve ao Projeto Meia. Ele comenta aqui, olha que beleza. O Ed, que está sempre com a gente também aqui. A Margarida desejando boa noite para todos nós. O Digo Terruti está por aqui também. O Digo. Digo. Desejando aqui também uma boa noite. A Márcia Valéria fala assim, boa noite. Então, pode-se dizer que o reiki é uma magia? Ela pergunta. O reiki é uma magia, né? Por esse tempo. Porque você vai precisar fazer as mentalizações, vai ter que ter a respiração. Aí você vai puxar essa energia. Você tem um símbolo, né? Quando você é iniciado, você aprende. Esse símbolo é uma chave. Então, o cara que fala assim, ah, eu posso fazer magia sem símbolo? Você pode fazer o reiki sem você ter ativado, sem uma iniciação? Então, você precisa ter a chave. Uma vez que você tem essa chave de ativação, você consegue canalizar, desenhar, você só vai fazer o traçado na tua mente, depois você vai pôr a mão, e aí você vai utilizar. Então, sim, ele também pode ser considerado uma magia. Mesmo porque todo mundo que faz reiki vai depois trabalhar para a cura dos outros. Eu nunca vi ninguém que faz reiki e vai jogar vampirismo nos outros. Ele é voltado para curar o universo. Todo reikiano trabalha para isso. Muito bom. E por falar em reiki, fique atento aqui ao canal, porque no mês de abril comemora-se o centenário do reiki. Então, fique atento no canal que nós vamos ter novidades aí no mês de abril relacionado a isso, ao reiki. Como técnica e como metodologia que o Dômica usa. Poeira Cósmica falou assim, fazem dois anos que eu sou iniciado na magia. Ele faz uma cara meio tristinha, será que é isso? Não tem tristinha, não tem diferença nenhuma entre ele e a gente. O Poeira Cósmica, a única diferença entre você e o Samuel é, sei lá, 20 anos de estudo. Mas alguém teve que começar alguma coisa. Imagina se o Samuel, quando ele tinha dois anos de estudo de magia, ele chegava e falava, vou desistir. A gente não ia estar aqui hoje. Então, é a mesma coisa que... Eu faço muito paralelo entre arte marcial e magia. Ambos exigem dedicação. E aí, quando você vê lá o Bruce Lee com um monte de golpe, a única coisa que o Bruce Lee tem a mais que você é dedicação. Então, se você começar a dedicar, um dia você vai chegar lá. Cara, pode ser que você nunca chegue a lutar como o Bruce Lee, mas você precisa lutar que nem o Bruce Lee. Então, cara, você vai para a utilidade. O que é importante mesmo é você conseguir trazer esses conhecimentos, melhorar a tua vida e melhorar a vida de quem está em volta. Aí, até onde você vai chegar, cara, só depende de você mesmo. Eu assisti os filmes do Bruce Lee, depois chegou um outro, acho que era o Jack Chan. Será que era o Jack Chan? Teve um cara ainda de arte marcial que era entre eles, que era as artes marciais em tempo. Eu não lembro qual é o nome do personagem, mas você que faz arte marcial deve conhecer, né, Del Del? Eu assisti em VHS os filmes. Os Bruce Lee, né? Ele lutava o Wing Chun. Muito bom. E você, quando você entrou nas artes marciais? Ele criou o próprio estilo dele, que era o Jet Kune Do, que ele pegou várias coisas de vários estilos diferentes. Ele misturou até esgrima no meio. E aí, o cara pegou o que tinha de melhor em todos e aí ele fez o sistema dele. Teoricamente, cara, todo mundo deveria fazer isso. Estudar todos os sistemas de magia, de xamanismo, Del Del? E aí, ver o que funciona para você. E aí, você se dedica. Não fazer, tipo, que nem magia do caos. Pegar um pouquinho de gás sem saber nada de nada e fazer uma mistureba. Não é isso. É o que a gente brinca e fala assim, o cara vai na arte marcial, ele fez 10 artes marciais em 10 anos. Ele fala, parabéns, você é faixa branca de 10 estilos. Mas você não sabe fazer um catia avançado, né? Então, escolhe... Pega os professores que você goste, escolhe os sistemas que você ache bacana, dedica aí uns 5 anos para esses. E vai lendo os outros. A hora que você tiver um sistema seu dominado, aí você começa a estudar os outros. A galera gosta de falar de magia do caos, mas o Sper, que foi o cara que criou a magia do caos, o cara era um mestre de magia tradicional. Ele chegou no momento dele que ele falou, cara, eu sei todos os golpes, eu sei tudo, eu vou criar o meu sistema. Não o cara que não sabe nada, aprendeu um monte de porcaria, de um monte de coisa e decide... A mesma coisa na parte marcial, né, cara? Imagina que você estava pegando coisa na internet, aprendendo um monte de golpe, assim, em tipo de sites e tal. A primeira vez que você entrar numa briga de verdade, você vai morrer. Então, o primeiro problema gigante que você tiver, se você não tiver uma base, uma estrutura, uma egrégora, você vai estar encrencado. Então, sei lá, eu sempre falo assim, pô, vai para um terreiro, procura uma ordem, procura um grupo, entra numa maçonaria, faz parte do Meiren, procura um grupo para você se estabelecer. depois de uns anos, quando você já tiver feito um monte de sabá, você já tiver feito seus instrumentos, você já tem tudo em casa e tal, aí você vai estudar o que você quiser. E aí você vai se dar bem em qualquer coisa. Porque, como você vai descobrir mais lá para frente, é tudo igual. Então, mas tem que ter uma egrégora trabalhando com você, tenta fazer parte de um grupo, tenta fazer parte de um coven, não importa. Aquilo que você gostar mais. e aí você se dedica a isso. E depois você pode fazer o que você quiser. Mas não atira para todo lado sem ter o básico. Marcelo, em várias respostas, você traz os exemplos das artes marciais. No seu caso, quando que você começa a fazer as práticas de artes marciais e como foi importante para você nesse período inicial de você ter aí uma conexão com os princípios desta arte marcial? Cara, eu treino a arte marcial desde que eu sou criancinha. Mano, meu nome é Marcelo Deu Débil. Você imagina o que a galera iria fazer de bullying comigo? Mas aí, tipo, eu entrei num colégio novo, o cara começou a zoar com o meu nome, eu levantei e quebrei o nariz do cara em dois pedaços. Aí tomei uns três dias de suspensão, quarto dia eu volto para a aula, nunca mais ninguém falou nada. Então, eu treino a arte marcial desde sempre. Eu acho a parte de disciplina de arte marcial fundamental. Eu estou já dez anos sem treinar, desde que a minha filha nasceu e tudo, eu nunca mais voltei. Eu estourei minha perna muito feio num treinamento de vuxo olímpico. Eu estava fazendo aquelas acrobacias, caí em cima do meu pé e o pé virou ao contrário, eu virei tipo um curupira. e aí eu tinha uns problemas de ligamento, então parei de treinar. Mas eu fiz, sei lá, quase 16 anos de arte marcial na minha vida inteira. E tinha uma época que eu treinava seriamente, assim, minha primeira esposa era professora de Kung Fu junto comigo, então ela tinha uma academia. Então eu ficava o dia trabalhando na editora, à noite eu ia para a academia e treinava das seis da tarde às onze da noite, de segunda à sábado. Então era um treinamento praticamente de monge, que era a época que eu treinei Qigong, eu treinei aquela parte de energia, de projeção, tudo isso daí. Então exige treino. E arte marcial tem muito, muito a ver com magia. A pessoa que não é dedicada, ela não faz o básico, ela não consegue avançar. Por exemplo, se você não treinar exercício da vela, meditação, RMP, o ritual menor do pentagrama, treinamento de respiração e tal, você não vai ter concentração. E aí depois, como é que você vai fazer? Até para fazer a magia mental, se você não tem criatividade, você tem que desenhar, visualizar o demônio, visualizar o sigilo, fazer o símbolo, materializar, riscar ele. Se você não tiver essa disciplina de ter esse treinamento, você não vai conseguir fazer nada para frente. Então tem muito dessa área de você ter estudo e ter disciplina. muito bom. E recomendo também as pessoas fazerem artes marciais. Tem saúde mesmo. Hoje em dia, a arte marcial não é mais para a porrada. Já inventaram o revólver. A arte marcial, hoje em dia, é mais para você manter o físico bem, você ter saúde, fazer os catiços. Você tem muito de repetição. Eu sou apaixonado por Kung Fu, até hoje. e quando você treina o Kung Fu, você tem aquelas lutas, que são os catis, que o pessoal faz como se fosse uma luta invisível. Aquilo ali, você treina o seu corpo de tal jeito e dá uma memória muscular que às vezes você está com a cabeça em outro lugar, pensando coisas e o seu corpo está fazendo os movimentos. E aí, quando você sai ali, é como se você estivesse fazendo uma meditação com japa mala. Só que você está ali, a dança também tem muito disso. Não precisa fazer arte marcial, você não gosta. Dança é legal. Então, quando você está lá rodopiando ou treinando uma coreografia e repete, 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 a sua mente vai devagar, ela flui pela árvore. Então, também serve. Correr também, o cara que faz maratona, o cara começa a correr, põe um som, alguma coisa, isso vai reverberando, aí o cara entra naquele automático. Naquele momento, o cérebro do cara está fervilhando ali, faz um bem danado. A pessoa entra num estado diferenciado de consciência, entra nesse estado tipo das riches mesmo. Quem falou da maratona aqui também... Rodopio, dança de roda que você tem em vários tipos, tambor xamânico, você tem inúmeros métodos para te colocar nesse ponto. Muito bom. O Willian fala boa noite, está por aqui com a gente também. o Jorge Flores fala grande, Marcelo, salve, Samuel. Salve. Ele fala assim, agradeço a oportunidade da presença, valeu, Samuel, e deu débil. O Simon, Victor, comentou, assim nasceu a Mona Lisa. Aí eu não sei que momento que ele falou. Acho que a gente estava falando de verdadeira vontade de você desenhar e ir melhorando e melhorando. Assim nasceu as obras dele. não só ela, mas ele tem várias obras fantásticas. Ela é só a mais famosa. Elizabeth, fala assim, boa noite, Marcelo, boa noite, Samuel. Você está rico hoje, né? Se cuida, gratidão. Bom, todos nós somos ricos. Pode ser que não tenha ainda o dinheiro que você acha suficiente, mas todos nós somos ricos. Mas agora não precisa ser rico. Essa baboseira de Instagram que você tem que ter um Lamborghini e essas ilusões totais de... Cara, se você quer um conselho meu, bom, pega todos esses Instagramers do bom e do melhor, dos vidros, deleta todas essas merdas, cara. Isso aí você não precisa. Você só vai ficar te azucrinando, cara. Não é um tipo de coisa que você precisa. Comodidade, riqueza é um negócio que é muito relativo, cara. Se você está trabalhando, você está bem, sua família está bem, você está feliz, você está bem com a sua mulher, você tem seus cachorrinhos, seu filho, está todo mundo feliz e tal, cara, você já é rico. O problema maior é essa parada de você ficar, tipo, cara, eu sou gordinha, modelo, corpo ilusório, cara do... do veículo, ator de Hollywood, todas essas paradas, cara, isso deixa as pessoas doentes, doentes, cara. Uma coisa é você observar uma obra de arte, uma pintura, alguém que faça um trabalho artesanal belo. Isso eu acho que seria bacana de vocês seguirem. Agora, a gente que só posta foto de futilidade, sai dessa, cara. Muito bem, aí o Marcelo Deldé, viu, fazendo aqui a separação do joio e do tigre no Instagram profano e sagrado nas conexões. Precisa, né, cara? Imagina, você fica doente com aquele negócio, né? Você pega, sei lá, os Instagramers, é meio que um reflexo da Kaliuga, né, cara? As pessoas estão vendo aí o cara está no jatinho, pra que essa mera disposição e ego e não sei o quê? E aí a pessoa vai olhando aquilo e ela vai vendo que ela não consegue viajar no jatinho, né? Cara, pra que você quer ter um jatinho? Então você começa a perceber as coisas assim que o mundo está muito distorcido. E aí no final das contas aquele cara tem o jatinho graças a um monte de idiota que fica seguindo e dá dinheiro pro cara. Então a coisa começa a ficar desequilibrada e aí você se sente mal, tem uma vibração ruim assim de inveja. Eu acho que é uma coisa que faz muito mal. Não assim, a beleza é um negócio lindo. Imagina você acompanhar o Instagram que tem quadros maravilhosos que você olha e fala caramba ou aqueles artistas e o cara pinta uma coisa linda, né? Aí você fala, pô, que coisa bonita, né? Às vezes você fala assim, pô, como eu gostaria de pintar assim ou um fato desses. Mas agora, exemplo de futilidade mesmo, reality show, influencer, essas paradas, cara, isso aí faz mal, meu. se eu puder deixar um conselho hoje, se livra dessas coisas, tenta seguir músico, poeta, artista, coisas que vão, quadros famosos, museus, coisas que a hora que você for folhear o seu Instagram, você vai se sentir bem e não lendo uma revista de fofoca de gente famosa. Isso tem o tempo inteiro, né? Antigamente, na época da banca de jornal, já tinha vendido pra caramba. pra ver que artista tá comendo quem e saiu de quem e a Ferrari Nova do pastor e as porra das... Isso não serve pra nada na sua vida, cara. Você tá atrasando o teu... O negócio que você podia ter visto uma obra de arte bonita, você tá ali parado vendo uma inutilidade completa. Mas uma faxina na rede social, você vai ver como o teu tempo mental começa a melhorar. O Jorge traz aqui um comentário sempre provocador. Jorge Flores, O grau do terraplanista é a borda de Catupiry na terra plana. Olha aqui. O William fala assim, sempre um degrau a mais pra subir. Quem mais tava participando aqui também com a gente. A Samy tá por aqui também desejando boa noite. Patrícia também está por aqui. Esse assunto eu não sei se o Deodeb estuda, estuda, mas vou trazer ele aqui. Nibiru Marduk entra na astrologia, mapa astral do ocultismo? Não, não entra. Na astrologia hermética entram só os sete planetas clássicos que eles têm as relações ali com os sete chakras e com o teu mapa astral. Não entra nem... Pra você ter ideia, não entra nem Lilith, nem Quirom, nenhum asteroide, nada dessas coisas. São as energias principais mesmo. Aquela frase que o Marcelo tinha lido, será que essa frase que Deus precisa se conhecer através de seres desses como nós se são tão malucos e Deus sabe mais de nós do que supomos? Que é o que você já respondeu? Qual é a graça de ser Deus? A beleza do Lila é brincar de esconde-esconde com ele mesmo. Você já entrevistou alguém que manja muito de mitologia hindu que ele vai te contar essa história que Deus é onipotente, então o universo era inteiro sem graça. Aí ele se dividiu em dois. E aí uma das metades se escondeu e aí Deus ficou maravilhado porque havia algo que ele não sabia. Olha que coisa foda. O que você não sabe às vezes é mais maravilhoso do que você sabe. E aí ele foi procurando pelo universo e ele se encontrou e aí ele voltou a ser todo. E aí ele se dividiu em mais partes. E aí essas partes fugiam pelo universo e ele ia atrás e aí ele conhecia partes do universo que ele não sabia e ele se maravilhava em não saber. E essa é a pegada. E aí ele se dividiu em infinitas criaturas porque aí ele experimenta o prazer de aprender o tempo inteiro. Isso é Deus pra mim, né, cara? O cara tá aprendendo o tempo inteiro. Qual é a graça de você ser onisciente? Sim, a gente já trouxe aqui pessoas falando sobre o hinduísmo, orientalismo, A coisa mais pesante que vem é quando você tem um negócio que você não sabe e você assiste uma palestra e o cara fala uma coisa que você não sabe e você fala caralho, que legal! Aprendi algo novo hoje. Você deve ser uma bosta ser onisciente. Você não tem nada pra aprender, cara. Muito bom. Espero que vocês estejam gostando também aqui desses bate-papos com o Marcelo e também tenha achado bacana e interessante. O Cleiton vai falar assim, boa noite a todos, salve os 12 anos. O Deve falou sobre cultura hindu, orientalismo, ainda antigo. Você sabe que antes de eu me tornar um condutor xamânico, porque eu me tornei um condutor xamânico que eu estou completando 22 anos agora. Foi no ano 2000. Eu era professor de yoga, dava aula de yoga, fazia praticante de yoga e estudava também a cultura. Então, eu era mais conhecido nessa área. Ainda dou aulas nisso, mas era muito mais nessa aula. O Paulo Babin foi... Uma pessoa só completou a outra, né, cara? Daí você vai falar, imagina se é professor de yoga e vai fazer xamanismo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é verdade. Não é. Tudo se completa. Hoje você provavelmente deve olhar pra trás e falar, cara, yoga tem tudo a ver com xamanismo. Mas eles são coisas... Só os colegas da época que não ficaram muito contentes, porque eles achavam que eu ia ser um grande professor de yoga e tal. Mas aí, eu sou um pequeno apresentador de programa por enquanto. A gente vai crescer, porque as pessoas vão se inscrever no canal, vão ampliar a forma de encontrar também aqui a perspectiva. Então, estamos fazendo a nossa, seguindo a nossa verdadeira vontade e propósito de vida. Isso é bom. Eu não deixo também de fazer as minhas práticas de yoga. E o Paulo Barbi fala assim, 12 está relacionado a Júpiter, pois este planeta completou seu ano cósico em 12 anos. O retorno de Júpiter fala sobre completude de sabedoria e abrangência. Olha que legal. Ele dá a volta ao zodíaco chinês inteirinho. Assim são os 12 anos de Júpiter. A gente brinca e fala que a astrologia ocidental é porcaria, que é só o Sol. Aí vai falar as astrologias chinesas que elas acham que é só Júpiter e Lua. Na verdade, não. A astrologia chinesa é mega complexa, ela é linda. Mas para eles, eles tinham mais importante Júpiter. E é curioso, eu descobri isso esses dias. É por causa do Marco Polo, que ele trazia conhecimento só de mercadores. E aí, para os caras que eram mercadores, era importante saber onde estava o Júpiter, que era a fartura. Então, quando ele trouxe a tal da astrologia chinesa, ele trouxe focado no signo de Júpiter. as curiosidades que a gente vai pegando. E curiosidades mitológicas, o Rafa traz aqui, o Gilgamesh tentou também comer o fruto dos deuses no Época Sumério. Obrigado, Rafa. Quase todo super-herói ele tem assim, o Hércules ele vai atrás da fruta, o último trabalho de Hércules ele tem que pegar a maçã, as pérides, na árvore que é protegida por um dragão. Toda jornada do herói sempre tem um fruto, não precisa ser um cálice sagrado, a gente estava conversando de jornada do herói, mas ele pode ser outra coisa, pode ser um prêmio, pode ser a mão da princesa, tem várias coisas que você vai ter como essa busca pela jornada. A gente brinca até o Mario Bros, cada vez que ele salva o castelo aí a princesa está no outro castelo aí ele tem que enfrentar mais desafios, até isso pega a jornada do herói. Não é? E ele pega uma jornada do herói xamânica, porque ele come cogumelo, peiote. Cogumelo, entra nos túneis, entra no serrâneo, o Mario é muito louco, ele entra nas viagens, sobe na nuvem, ele monta um... Sai voando. Sai voando, tem um dinossauro, o Mario é totalmente xamânico, enteógeno. Muito bom. Você falou sobre os dois trabalhos de Hércules, não perca a segunda-feira o programa dedicado aos doze trabalhos de Hércules com a querida Renata Ramos, também que é dona de editora, que é a editora Trion, vai estar aqui com a gente falando sobre os doze trabalhos de Hércules. O Simon, Simon Victor, quais os adjetivos que o planeta até carrega com força? Dá para dizer amor e ódio? Eu ia falar multiplicitude, amor e ódio é só dois pontos, mas quantos sentimentos diferentes tem em Malkuth? Infinitos. Malkuth é a terra, a física, é onde você experimenta todas as sensações, do prazer maior até o sofrimento maior, tudo que está nessa gama. Malkuth seria o que eles chamam que tem o tal, a divisão, os quatro elementos e os dez mil verbos, os dez mil coisas. então aqui a gente vai experimentar de tudo, tinha um outro professor que falava assim, tem de tudo no planetinho azul, era um eixo. Muito bem, aqui o Bruno falou assim, opa, cheguei tarde, mas antes tarde do que nunca, bem-vindo Bruno, depois é só voltar o vídeo e assistir inteiro, já fica aqui disponível para vocês. Ele falou assim, muito bom o programa e parabéns. O Paulo fala assim, Paulo Barbim, se não me engano, eu o conheci por conta de uma revista que eu lia e que a gente trocava correspondência, revista Planeta, que tinha um clube do leitor, trocávamos cartas, eu conheci muita gente. Era um fórum antigo, né? Eu conhecia muita gente. Eu recebia muita carta, quando a gente trabalhava com RPG, a revista era mensal, a gente recebia muita carta da criançada, falando assim, ah, o RPG, eu treinei criatividade, eu não gostava de escrever, aí eu tinha que fazer a história dos meus personagens, aí eu aprendi. Então, era um jeito muito bacana de desenvolver essas habilidades. Que legal. Eu vou ver se eu consigo trazer aqui um dos editores da revista Planeta, ele ainda está encarnado, está vendo, mas ele ainda fala bem, está lúcido, quem sabe a gente consegue trazer para os próximos meses um dos editores da revista Planeta. Foi para a minha jornada de pesquisa, de estudo, foi ótimo, assim, as matérias, era muito legal, assim, gente. Tem uma que eu nunca esqueci, que foi porque eu fui gostar também de yoga, de hinduísmo, foi aquela matéria, aquele especial que a revista Planeta publicou, do Ramakrishna, o louco de Deus. Aquilo, para mim, me marcou aquela edição especial. Depois, nunca mais falei de ler a revista Planeta foi um marco. O seu xará está perguntando aqui, esse é o Marcelo Silva. Boa noite a todos, obrigado pela live e parabéns. Marcelo Deldérbio, os símbolos da magia são para entidades ou para o próprio mago? Ou para o próprio mago? A cruz que afasta o vampiro, ela afasta o vampiro porque ela é a cruz ou é a fé do cara que está afastando o vampiro? Os símbolos, eles são chaves. Eles são códigos, eles são sigilos que trabalham dentro da realidade. Então, quando você está fazendo, por exemplo, é aquele assunto da Goessa, você vai fazer uma evocação e tal, você tem que ter o negócio preparado, tem que ter o símbolo, a entidade vai responder o quê? Aquele ponto riscado. Então, se você vai para um terreiro, você precisa chamar lá o Exu e tal, você vai precisar da vela de tal cor, do incenso de tal jeito, porque tudo isso vai criar essas, possibilidades que vão te facilitar esse contato com essas entidades do lado de fora. Mas a entidade do lado de fora, ela não consegue se manifestar se não tiver o lado de dentro também. Então, quando ela está dentro da sua cabeça falando com você, ela vai usar também a sua ferramental. Eu aprendi muito disso quando eu estava na maçonaria e aquele período lá da minha história que eu passava todos os dias da semana indo em terreiro. E às vezes eu dava aula de cabala e aí eu tinha um aluno que era médium, uns alunos que eram médiums. E aí eu sabia antes da aula, eu conversava com os caras, eu sabia quantos que eles sabiam de cabala. Aí eles faziam todo o curso e aí depois eu ia lá no terreiro no fim de semana. E aí ele estava incorporado no Exu, o Exu vinha falar comigo e falava Ah, menino, você aí que ensinou para o meu cavalo e tal coisa e tal das cabalas, eu estava lá assistindo também. E aí o cara me dava uma aula de cabala. E eu sabia que aquele Exu estava falando coisa que aquele médium não sabia. Mas o cara conseguia transportar tudo isso. Então ele pegava os símbolos. Como é que isso era possível? Porque eu, como professor, dei para o aluno todos os símbolos e cores e tudo que ele precisava. A entidade que está lá do lado de fora, quando ele estava trabalhando com esse médium, de repente, na cabeça do médium, estavam todos esses símbolos disponíveis. Então ele conseguia, usando o raciocínio do médium e os símbolos que eu dei para ele, falar de volta para mim e passar uma mensagem que era até maior do que a que eu tinha ensinado. Deu para entender? Eu fico mais confuso. Respondi ou compliquei? Então o símbolo trabalha de dois jeitos. Quanto mais você estudar, quem é da mediunidade sabe. Quanto mais o médium estudar de erva, de poção, de o que faz, de como é que faz, de cor, de tal, mais fácil a entidade vai conseguir trabalhar. Porque ela vai buscar igual o HD, né? No seu cérebro, para conseguir trabalhar com isso, com esses símbolos, com tudo. Então o símbolo, ele é para os dois. Quanto mais você estudar e estiver na cachola, mais as entidades vão conseguir trabalhar. E mais você também. Quando você manifestar o símbolo, você vai conseguir influenciar na entidade. Vou aproveitar essa sua fala e seu relato para fazer uma pergunta. Na sua opinião, Marcelo, você vê relação entre o sigilo, já que você citou também, o terreiro, e com os pontos escados da Umbanda e a geometria sagrada? Muitas, muitas. No comecinho, começo dos anos 2000, a gente pegava ainda aqueles sigilos de Goécia e eu levei para o pai Valdir, que ele era o cara do Candomblé, tinha 40 anos de Candomblé. E aí ele não conhecia Goécia. Eu levava o sigilo dele, olhava e falava olha que interessante, isso aqui parece um ponto riscado de Exu Tiriri. Aí pegava o outro e falava esse aqui parece um ponto riscado de Caboclo, não sei de onde. E aí a gente ia pesquisar o Caboclo que ele estava falando e o demônio da Goécia e eles faziam mais ou menos a mesma coisa. Então, uma das conclusões que a gente traçou era que provavelmente esses sigilos de Goécia, de anjos e tal, eles eram pontos riscados de entidades medievais. Só que naquela época medieval, cara, você era um branco cristão na Europa do século XVII. é óbvio que se alguém manifestasse com as mãos tortas e falando grunhindo, ele ia falar isso aí é um demônio. Então, a gente tem teorias, óbvio, a gente não tem como comprovar isso, não tem como falar que isso é verdade, tal, mas o que a gente conseguiu de evidência, de comparação, é que é muito parecido esses sigilos de demônios e tal com pontos riscados de várias entidades que tem no candomblé, na quimbanda, na Umbanda. Pergunta agora do Rafa. O que você poderia falar sobre paradigma na magia? Você acredita que em algum momento na história do mundo o paradigma facilitava a prática mágica? O paradigma foi isso que eu acabei de falar, que naquela época o cara ia... o cara não tinha um terreiro de Umbanda na Inglaterra, mas ele tinha um médium e aí, de repente, o médium incorporava ali o Exu. Eu tive essa mesma experiência, só que eles chamavam de Sernunus, o espírito da floresta. A outra incorporava, era uma fada. Depois eu fui olhar, cara, a gente chama aqui de cabocla de Oxum. E as idiosincrasias que essas entidades tinham eram as mesmas, né? Então, eu acho que esse é o paradigma. Então, você está... o cara no terreiro medieval, a hora que baixava no círculo e baixava um Exuzão lá, o cara não tinha esse nome de Exu. Para ele, aquilo ali era um demônio. É igual o Enoquiano, que a gente chama de anjo, mas eles estão mais para elementais, os Devas. Os Dins também, eles trabalham muito nessa pegada de seres. E aí, o paradigma de cada um. O cara, o cristão medieval, ele jamais ia entender que aquilo ali era um orixá. Para ele, ele era um demônio. E aí, as coisas vão mudando, né? Tanto que isso mudou muito o paradigma. Por exemplo, até o pessoal do Rubens Sarraceni, como eles tinham a escola de magia em paralelo da Umbanda, não era tão africanizado. Então, você tinha médiums ali da escola que, às vezes, o cara incorporava e ele falava assim, não, eu fui na outra vida, eu era um alquimista. Ele não precisava ser um índio. Eu vi gente, às vezes, que o cara incorporava e era um druida. aí, essa pessoa entrava num terreiro, começava a atender e aí, essa mesma entidade assumiu um outro nome e aí, ele falava que era um índio. E aí, eu falava assim, peraí, cara, mas esse índio tal, você não é o cara, aquela entidade? Ele falava, eu sou, mas aqui nesse terreiro a gente veste essa máscara. Deu para entender? Esses paradigmas são essas máscaras. Quanto o cara que atendia em centro kardecista e aí, ele incorporava lá, sei lá, o doutor Miguel, o doutor Rafael, e aí, o cara entrava na Umbanda, na Quimbanda e era um eixuzão. E aí, os caras perguntavam, pô, mas aí você fuma charuto, você faz isso e tal? Ele falava, mas lá não podia, né, cara? Lá eu tinha que estar de smoking. A gente também, né, cara? Se você me ver numa loja maçônica e tal, eu estou de terno. E se você for me ver num casamento, eu vou estar de smoke. Se você for me ver na praia, eu vou estar de bermuda. Então, a gente veste um monte de máscara e roupas. As entidades também vestem. As mesmas entidades que estavam lá na Grécia falando com as pitonízia, elas são os mesmos caras que estão aqui. E às vezes é literalmente a mesma entidade, né? Porque os caras não envelhecem, lá de lá não tem idade. Às vezes é literalmente a mesma entidade. Estava na Grécia e está no terreiro. Só que agora ele se apresenta como o Preta Veia. Porque se ele falar que ele era uma das bondosas e tal, vai estar todo mundo fugindo. Então, ela assume outra máscara. As entidades usam muito máscaras. No bom sentido, né? Deu para entender. Ah, você falou do Rubens Araceni. Dica ação. Tem aqui entrevista com o Rubens Araceni no canal. Depois dá para esquisar. O Rubens ainda estava vivo. Que coisa linda, hein? Registro histórico. Muito bom. E recentemente tivemos também uma com o Alê, o Alexandre Comino. Também tem vários vídeos do Alê também que pega a mesma linha semelhante ali do Rubens. O grande mestre, eu imagino, também foi um dos meus professores. O Ricardo Papa fala assim, salve, Samuel e Marcelo. Maravilha de papo. O Ed fala assim, Marcelo, divulgue sobre o recente versão e formato atualizado do HQT. pessoal vai curtir. É o Tarot novo que a gente está fazendo no financiamento coletivo, que é um Tarot para estudar Tarot. Só que agora a gente está comemorando dez anos do lançamento do Tarot. O Grola fez uma edição que é enorme, grande. Então ele vai ter os anjos, os demônios, as correspondências, os símbolos, signos. Então se você gosta de Tarot, se você gosta de estudar o Tarot, esse deck está maravilhoso. Dá uma olhada no Catarse, que aí com certeza você vai gostar. Beleza, lá no Catarse... É catarse.me barra Vodou. V-O-D-O-U. Vodou. A gente está fazendo um livro de orixás e um livro de Vodou. Que é sensacional, das práticas do pessoal de terreiro e de templo que está linda. E aí nesse meio tempo, como a gente faz vários livros ao mesmo tempo, a gente está fazendo um deck de Tarot junto. Muito bem. Em breve também a gente vai trazer aqui o Grola, que faz... Muitas pessoas já indicaram ele. A gente quer trazer ele aqui no canal também. Poeira, cóscar, elogia, ótima comparação. O Bruno fala assim, as artes marciais... Deixa eu ver se é uma pergunta. É uma afirmação e depois pergunta. As artes marciais exercitam muitos aspectos internos, muitas virtudes como disciplina, foco, etc. Em alto grau, os seus praticantes fazem coisas incríveis. Soma. Isso soma na prática da magia? Muito. A concentração de você poder manter a postura, os asanas, se você vai estudar telema, magia prática e tal, você vai aprender a respirar, respirar direito. Yoga é fundamental. O Crowley falava... O Crowley era um cara que jogava xadrez e escalava montanha. Então, o cara... Era corpo sã e mente sã. Então, quanto mais você tiver o seu corpo sã, mais você tiver a sua mente preparada, melhor você vai trabalhar com a magia. O Frater Belhá, hashtag projeto meio e presente, manda aqui uma rosa vermelha. O Frater Belhá é um saquinha de martinismo e rosacrucianismo, ele se fala muito bem. Olha aí. Vamos trazer um de rosacrucianismo, então, com o Frater Belhá. Dá para dividir. Você pode trazer o Aloysio para falar de martinismo e o Belhá para falar de rosacrucianismo, história da Rosacruz, que ele manja muito. Muito bom. Olha aqui o Bruno. Acho que a minha pergunta foi respondida... Ah, ele já falou aqui. Ele tinha feito aquela pergunta e foi respondida durante o papo. E a poeira córdica, você tem exercícios que ajudam a limpar os chakras? Ajudam muito. Você tem aqueles exercícios de você respirar, puxar, subir, imaginar eles girando, depois descer. Tem um que eu acho maravilhoso que você puxa a energia, respira, puxa o ar, aí você faz, chama abraçar a árvore, você faz com uma mão assim, como se ela estivesse abraçando a árvore. E aí você vai respirando, puxa a energia, manda para a mão. Puxa a energia, manda para a mão. Chega uma hora que você começa a sentir a energia acumulada aqui na palma da mão. Qualquer um que já fez tai chi, o reiki e tal, adora. Esse é o exercício mais básico que tem, mas ele é maravilhoso. A primeira vez que você faz e acumula essa energia na mão, você toma um puta de um susto. É isso aí, o zanizani. É fantástico. A primeira vez que você faz e você sente aquela bola de energia assim na tua mão, você toma um susto, porque ela é física. Aí você tenta apertar e ela não cede. Acho que só quem já fez que tem essa ideia. O Samuel está concordando aí, ele já deve ter visto isso aí. É muito bom. Sim, sim, porque a gente já fez bastante. Eu indico para estudos e práticas, eu acho que está esgotado o livro, mas os livros do Mantakxia, que lá você tem várias práticas desse sentido, com a conexão com as óbitas microcósmicas, que é como é chamado, baseado nas tradições chinesas antiquíssimas. É bem legal. E você vai sentir realmente isso que foi partilhado aqui. É aquele susto, aquele cara que fala, será que é tudo mental? Quando o cara faz esse exercício de Shikun, de Reiki, de Tai Chi, e a hora que o cara sentiu a energia que ele respirou acumular na mão, o cara muda o pensamento, ele nunca mais volta. Ele fala assim, o que foi esse negócio que eu segurei aqui? Muda o paradigma, né? Aí daqui a pouco começa a ampliar mais, ele está fazendo uma prática com a árvore, daqui a pouco ele sente presença e seres juntos. Aí pronto. Aí já está enxergando, vai para o terreiro, segue a vida. O Ulisses fala assim, a Samuel, parabéns pelo aniversário do canal, consciência próxima, sucesso. A Karen, Karen Maia, a repetição leva a um estado alterado de consciência, sem dúvida, ela comenta aqui, o Frater está comentando aqui com o Ulisses, o Frater Belhá, a live está maravilhosa, só elogios aqui, olha que beleza. Eu te agradeço, gente. Elogiando bastante. Aqui, o que mais que está por aqui? Elizabeth, não, a Karen, a comparação nas redes sociais é um quadro que virou hábito, fator que leva a estados depressivos, vazios. Claro, imagina, você acorda e fica vendo aqueles caras que estão sempre em um banquete, no iate, no jatinho, e aí a pessoa vai ficando, o cara está com um monte de problema, aquilo ali só vai, vai piorando, eu não sei, o ser humano gosta de rastejar, de ficar puxando essas coisas ruins. Faz uma limpeza, eu sei que é difícil, porque tem, desde que a história é história, você já tem aquelas revistas de fofoca, da celebridade, celebridade, maravilhosa, cara, busca coisas, aproveita que essa ferramenta do Instagram é tão maravilhosa para isso, se livra desses lixos de influencers, os caras já têm 800 milhões de gado atrás, tenta achar pessoas que produzem arte, produzem coisas belas, falem coisas interessantes, não gente que vai, tipo, se exibir lá, e aí você vai ver como a tua vibração vai mudar, assim, é rapidão isso, uma semana você já está diferente, já te dá prazer de às vezes ficar folheando ali o Instagram, que aí você vai estar vendo um cara com uma música, uma ópera, ou um processo, às vezes eu acompanho um monte de canal, que é uns artesães, aí o cara está mostrando como é que ele faz o vazinho, aí ele tem um barro, aí vai girando, o cara vai moldando, daí ele vai... e aí você acompanha aquilo, é gostoso, é uma outra vibe, e você traz isso pra tua vida, esse negócio de você ficar só metido no influencer, girando, 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 o cara só, tipo, o luxo, a opulência, a gula, cara, isso faz mal. O Deodep falou sobre a vinda dele aqui em casa, quando a gente gravou, que a gente gravou lá em cima, ele não veio aqui ainda no estúdio novo, mas ele gravou lá em cima, onde é o meu escritório e a biblioteca, e aqui, eu estou falando isso por conta dessa sua referência que trouxe sobre o Instagram, e aqui no terreno de casa eu construí um estúdio, que aqui eu estou no estúdio, e aqui tem essa sala que é o estúdio, tem a sala ao lado que é a sala de edição, e nessa sala de edição aí fica como uma dica pras pessoas também que quiserem uma coisa de seguir e de se conectar, que isso tudo faz parte também daquilo que, das vibrações, da sintonia que você tem presente. Aqui eu tenho um mural na parede, fora a fora, com 108, que eu vou dizer que são, que eu sigo no meu Instagram de parede, que são esses caras que eu admiro, esses caras que eu gosto, então, faça uma coisa assim também no seu Instagram, coisas que, a boa parte do que tem aqui no meu mural já desencarnaram, mas você pode seguir pessoas que têm um trabalho muito bacana, ou que trazem frases dessas pessoas ou inspirações, eu acho isso muito válido. por que que eu acho isso muito válido? Porque, assim, não é pra você ser um discípulo cego, mas é pra você ter pessoas, é legal ter, pra mim, é legal ter pessoas que se admiram e que, de alguma forma, você tá caminhando na mesma direção, não é seguir os passos daquela pessoa, mas é você caminhar na direção de onde eles estão caminhando, eu acho isso algo bem interessante, aí fica como uma dica. Não adianta você fazer meditação, ler magia, ver não sei o que lá, você gasta duas horas da sua vida no celular vendo gente burra, tipo, fazendo micagem, fazendo idiotice e tal, cara, tudo que você estudou lá de magia, a tua vibração já vai pra baixo, né? Querendo ou não, cara, o que você tá vendo de vídeo do YouTube, do Reels, não sei o que, que são portais, né? Uma vez, uma amiga minha tava assistindo, falou assim, pô, eu tava indo dormir, liguei lá o meu celular, virei o negócio do Instagram, alguém postou um gatinho morto, esquartejado, aí eu comecei a chorar, passei mal a noite inteira, aí eu falei, pô, quem mandou você seguir os pôs do canal que começa, que era um canal que fazia, tipo, vivia postando porcaria, ah, porque posta meme, daí eu falo, bem feito, conseguiu o que você queria, estragou sua noite, estragou toda aquela vibração, de uma certa maneira, o problema maior de internet é que são portais, cara, do mesmo jeito que você virou ali o Instagram, e tá vendo o Louvre, uma Monalisa, uma ópera, você pode virar e ter alguma coisa, tudo bem, vai, o Instagram até dá uma controlada, mas outros, tipo Telegram, WhatsApp e tal, é pior, você pode virar e ter alguma coisa muito desgraçada ali no meio e já estragar a tua energia inteira, então, são portais, televisões são portais, vídeos do YouTube são portais, e você tem essa reverberação, reverberação. Você liga aí, sei lá, tem uns vídeos que ela fala de chinês cortando cachorro, umas porra assim, pra denunciar, sabe, às vezes a pessoa nem quis fazer de maldade, ele tava denunciando alguém que tava batendo num cachorro, eu acho que era essa a ideia, não era nem uma coisa que era muito ruim, mas era alguém que tava indignado denunciando e expondo o vídeo, só que, cara, ela multiplicou aquele vídeo por um milhão, ela podia ter denunciado sem ter posto o portal estragado à tarde de um monte de gente, então, é uma questão de bom senso, tudo na vida são portais. Muito bom, o Fabiano Ferreira fala assim, fantástico, dois gigantes, o Marcelo Silva fala assim, eu parei pra ver essa live aqui, que agrega muito em conhecimento, o Ed Luz fala assim, eita, cuide-se, que voz é essa, ô meu querido, eu estou aqui com um recém-nascido, então, eu acordo em duas, em duas horas, por enquanto, vai levar um tempo, e vocês não sabem, vocês acompanham aqui apenas dois programas ao vivo por dia, mas esses últimos tempos eu tenho feito 19 gravações por semana, então é bastante, então acompanha minha voz nesse ponto, por enquanto, durante a semana, semana que vem, acho que vou estar com a voz um pouquinho, eu estou utilizando ela bastante, mas eu não queria cancelar ninguém, então eu não vou cancelar ninguém, então aguente aí com a voz, eu faço o trabalho de energia para me manter e conseguir falar com vocês. Ah, Carol, Marcelo, tem algum tipo de magia sistema mágico que você não gosta e não pratica? Cara, que eu não pratico tem um monte, né, e é uma dureza, porque acho que deve ser o mesmo paradigma do Samuel, que a gente entrevista lá no Projeto Mayhem, né, toda terça, quinta e sábado, e a gente chama os caras tipo mestre budista, tibetano, e cada cara que você assiste você vê o olhinho dele brilhar e aí o cara está falando lá de tibetano, aí você fala, meu, vou me converter porque isso deve ser maravilhoso, né, mas não dá tempo, por isso que você precisa encarnar várias vezes para poder fazer tudo, então, assim, eu não tenho nenhum que eu não goste, eu acho que só aqueles que vão envolver, sei lá, sacrifício humano, as paradas assim que são contra o fluxo da humanidade, né, eu acho que é isso, agora que eu não pratico eu tenho um monte, assim, porque eu vejo, assim, são muito legais, mas, por exemplo, o Palo Mayombe, eu acho que eu sou fascinado por o Palo Mayombe, mas aí você teria que me dedicar dois, três anos para pegar a iniciação e tal, não adianta, né, o Asatru, eu acho fantástico, mas aí você teria que ir lá passar um ciclo inteiro de oito, oito blots, também, para mim, eu acho fantástico, mas eu não pratico, então, se for falar, acho que é mais fácil falar o que eu pratico, né, e o que eu não pratico é todo o resto, a gente brinca ali na Kabbalah, quando você sobe no alto da árvore, você vai ter lá Roquimai e Binah, né, Binah é o que você sabe, né, é a esferinha, e Roquimai é a sabedoria, sabedoria, Roquimai é o que você sabe que você não sabe, e quanto mais você estuda, mais você sabe que tem coisas fantásticas que você não sabe, e aí você tenta ir aprender essas coisas, né, então, eu gosto muito de estudar, eu gosto de acompanhar, se tiver um festival aberto, um ritual aberto, eu vou assistir de tudo, né, mas, assim, praticar, praticar mesmo, exige tempo, disciplina, dedicação, então, é mais fácil falar, assim, quais que eu pratico, e todo o resto eu não pratico. Olha, Poeira Cosme, que eu falasse, excelente live, e o Paulo Barbim está concordando, isso mesmo, Samuel, escrevimos cartas de papel que ia pelo correio, era isso mesmo, o Enoquiano, fala-se, grande fã, o João, Bril, Deves, grande Deodébio, esses dias lembrei de ti, passei um sebo e achei um arcano, pena que não tinha grana no bolso da hora. É, já é um histórico, esse aí. Falar sobre esse arcano, que eu não conheço. É um RPG que a gente fez em 1998, que ele é a Europa medieval e você joga com alquimista, com cavaleiro, com... E você tem a briga de anjos e demônios na Terra e você controla magos, alquimistas, cavaleiro templário, e aí você tem que ir negociando com os anjos, enfrentando os demônios. Um dos primeiros RPGs que a gente escreveu. Olha aí que beleza, então é das antigas. O Simon está aqui, ó. Eu amei esse financiamento, o livro Tarot, Hermético e o Tarot, para estudar Tarot em cartas enormes. Muito foda. Comenta aqui. O Digo Terruti pede para o Deu falar um pouco sobre a experiência de ritualizar na pirâmide do Egito, se ele puder. Conta aí. Eu vou falar dessa viagem e vai um programa inteiro, cara. A gente fez uma viagem no Egito com a minha esposa e a gente estava junto com o pessoal que era da Golden Dawn, de Portugal. E eles tinham um guia que era nativo ali, egípcio, que conhecia todos os Paranauê. Então, a gente sempre, ao invés de fazer o trajeto turístico, ele levava a gente, tipo, a gente acordava de manhãzinha, ia para lá antes do nascer do sol e aí a gente conseguia entrar nos lugares e aí a gente assistia o nascer do sol de dentro do templo. E era uma coisa, assim, espetacular, foi um passeio que a gente fez que foi fantástico. Tem algumas coisas, por exemplo, a gente tirou uma manhã em Alexandria para ir numa cidade que era próxima de Alexandria, que era um grande bazar. E aí a gente ficou nesse bazar, saiu do ônibus, saiu de todo mundo e fomos andar pela, tipo, uma feira livre, só que gigantesca, parecia aquelas feiras do Indiana Jones. Qual é o tesão disso? É que estava tudo escrito em árabe. E aí a gente pôde experimentar a sensação de ser analfabeto. Porque a gente não consegue fingir que é analfabeto, né? Porque só de você ler uma coisa você não pode fingir que não leu. É natural. Mas quando você está num lugar onde todo mundo está falando uma língua estranha, todos os textos e todas as plaquinhas e os preços das coisas estão tudo numa língua esquisita, você realmente se sente como é que é uma pessoa que não tem acesso a isso, né, é horrível. É horrível, mas é uma experiência que eu acho que todo mundo deveria passar para você sentir como é, para dar valor a saber ler e escrever. Outra coisa que a gente fez foi fantástica, a gente pegou o camelo com os guias, aí você anda, sai depois do almoço, vai pelo deserto e anda quilômetros para dentro do deserto até um oásis. E aí você passa a noite lá. E a hora que tudo fica de noite que não tem uma luz em lugar nenhum, que você olha para aquele céu, aí você entende que existe no It, os deuses, a Via Láctea, parece que você está num outro universo. E meditar ali, e ver as histórias debaixo de no It mesmo, da Via Láctea, da luz, você consegue entender por que os antigos tinham toda essa pegada de divindade, de Deus, etc. E a gente também fizemos os rituais, a gente aproveitou troca de vigia nas pirâmides e tal, e eu fiz um RMP, está gravado ainda, acho que eu postei no Face, você faz o RMP, mas a sensação que você tem fazendo as chamadas é que a pirâmide inteira responde. Parece que a pirâmide se torna um cristal e ela reverbera a tua voz. Então, quando você está vibrando os nomes de Deus e tudo e tal, a pirâmide vibra junto com você. É muito louco. E aí, outra coisa também legal que teve nessa viagem foi que foi no começo do Covid. Então, a gente teve, a gente pegou lockdown no Egito, teve um dia que a gente saiu para visitar Dandara e a gente saiu de madrugada para ver o nascer do sol em Dandara. E aí, às oito da manhã, tinha morrido um dos primeiros caras, turistas alemães e tal, e aí os caras fecharam e deram lockdown no Egito inteiro, no Nilo. E aí, os barcos não podiam mais ancorar, todos os barcos ficaram parados em quarentena. Só que a gente tinha saído às cinco da manhã. Então, a gente entrou, viu tudo e tal. Quando a gente estava saindo oito horas, quando ia abrir o templo, tudo, não tinha um turista. Então, a gente passou a manhã inteira no templo em, tipo, vinte pessoas. E aí, os caras levaram a gente para vários lugares. A gente foi conhecer aquela câmara, que é onde tem a famosa lâmpada de Dandara, que é o... Os caras falam que é alien e tal, que tem um cara com uma espécie de um bulbo com uma lâmpada. Você não consegue ver isso. Tem um monte de documentário, mas os turistas não podem ver. Porque para você chegar lá, você tem que entrar num túnel. Tipo, não passa gordinha, você tem que descer super apertado, aí rastejar, aí tal, até achar aquelas câmaras que tinham os sarcófagos e tal. E aí, ali a gente conseguiu, então eu tirei foto. Foi muito legal, cara. Foi uma viagem que tipo... Mas foi emocionante, cara. A gente quase ficou preso no Egito. Porque eles iam dando lockdown, a gente ia saindo. Então a gente caiu. Quando a gente pegou, chegou em Marrocos. O avião decolou para sair da África. O capitão falou assim, esse avião que decolou foi o último que os caras fecharam o aeroporto. Então foi emocionante. Foi coisa de Indiana Jones. Indiana Jones. Muito bom. O Rafael Cavalcante. Fala, pessoal. Boa noite. Marcelo, sou seu fã. Te acompanho desde que seu site se chamava Teoria da Conspiração. Ele só mudou porque o Google começou a sacanear a gente. Teoria da Conspiração ficou associado com terraplanista, antivacina, todos retardados. Aí o Google parou de distribuir qualquer coisa que tivesse Teoria da Conspiração, conspiração. Não sei se acho que o pessoal sabe, não fui eu que escolhi esse nome. Foi o editor do Sedentário e Hiperativo, foi o 8-Bits. Se fosse para mim, eu ia ter escolhido, sei lá, o Filósofo Desconhecido, Textos da Kabbalah, algum nome bonitão assim que provavelmente ninguém nunca ia ter assistido. Então, quem escolheu o nome foi o cara do site. Era um site para jovens e tal. Então ficou lá, Teoria da Conspiração. e aí eu falava de pirâmide, de ET, de espírito, de tudo, né? E aí, recentemente, a gente teve que mudar o nome, então a gente pôs aí, você acompanha embaixo, ali é projetomeiren.com.br, mas a gente pegou todo o material, são 3.600 posts, dava 12.400 páginas de Word, de texto, e mais 5.000 imagens, e a gente está montando num site gigantesco, organizado, com tag, com vídeo, com uma caralhada de coisa. Deve ficar pronto agora, dia 21 vai virar, vai começar o ano novo, astrológico, e aí a gente deve anunciar isso aí. Muito bem. Vamos continuar aqui, o Menoquiano fala assim, Marcelo Del Débio, manda muito bem. Está aqui compartilhando. O Paulo também fala assim, vou fazer essa limpeza agora no final da live, lá no seu Instagram. o Rafa, é importante escolhermos melhor nossos impulsos, somos aquilo que nos alimentamos. Eu tenho aqui também o William, que fala, sempre bom ter boas referências. O Jean fala, orai vigiai. O Ricardo faz, verdadeira cronocópia, onde com deuses, ande com deuses, e se tornar um. isso vale, a cronocópia vale até para o Instagram, acompanhe bons canais, para de ficar vendo rapper, porcaria, funk, começa a ver música de qualidade, a obra artística, coisas que sirvam para o seu emprego, aí você vai ver como você melhora no geral. Você já tocou nesse assunto, mas vou trazer aqui a pergunta do agora meu xará, Samuel Robson. Marcelo, o que você acha da magia do caos? Ela serve para todos? Eu gosto muito, mas acho que a galera aqui no Brasil começou com os dois pés esquerdo. A magia do caos foi idealizada por um cara que... Acho que o livro dele é... Olha o quanto que o cara estudou para fazer magia do caos. Austin Speer. Então, a magia do caos começou com um cara... Eu foquei, e agora acho que eu me desfoquei. Voltou. A magia do caos começa com um cara que era um puta de um mago e um puta de um artista, e o cara estudou profundamente vários sistemas. E aí ele chegou numa conclusão que eu cheguei também depois, muito tempo depois, reinventei a roda se eu tivesse conhecido ele antes, tinha acelerado muito, mas que a ideia é de que a hora que você chegou na faixa preta, você conhece muito bem os sistemas mágicos, você vai chegar na mesma conclusão que o Samuel chegou, que eu cheguei, que tudo vai para o mesmo caminho. Então, aí surge a verdadeira magia do caos. Então, se você puder, aí você, entendendo a base daquilo que está funcionando, você começa a olhar e falar assim, bom, peraí, Gevurá. Mas se eu pegar Thor e Ogum, eles têm a mesma qualidade. Então, se eu precisar de um ritual onde eu preciso dessa energia, eu posso usar esse símbolo. E aí a magia do caos é maravilhosa. O problema é que aqui no Brasil foi tudo meio farofado, jogaram, misturaram com o servidor, depois misturaram com o Goécia, depois misturaram com o Telema, então ficou uma bagunça e uma zona, misturaram com o partido político. Então, a coisa fica assim, é como se você tivesse tentando montar um jet kundi, sem ser o bruxilhão, faixa branca, tentando montar um sistema mágico de combate, só que o cara não sabe nada de magia. E não é o mal da magia do caos, não, a gente estava vendo por aí, tem uns grupos de internet novo, que os caras querem criar uma ordem mágica e aí todo mundo dá palpite, porque é democrático, é bonito e tal. Mas, cara, se você não tem nenhuma experiência com magia e tal, como é que você vai dar palpite numa ordem iniciática? Então, esse é o problema. Não é que a magia do caos seja uma, pelo contrário, ela é maravilhosa. O problema é, não vai começando por ela e começa a fazer uma mistureba. Aí você chega naquelas piadas, que aí vai ter Hecat Pombagira, Oxumaré do Lô, do cemitério, e aí começa a ter os invencionices, Pombagira da Viúva Negra, Pombagira da Feiticeira Escarlate, e aí para de ser magia do caos e começa a ser invencionice. E se misturar quântico no meio ainda desanda tudo. Então, a minha opinião pessoal, estude, pegue alguns sistemas tradicionais, entenda, pode ser umbanda, pode ser candomblé, pode ser alguma religião afro de base, pegue um sistema tradicional, Kabbala, o Ixing, domine isso. A partir dele, você vai conseguir depois montar do jeito que você quiser. E aí a gente chega no ideal. Um cara que tenha, sei lá, 10 anos, 20 anos de prática, ele deveria ter o seu próprio sistema, que é uma espinha dorsal firme, e aí ele vai pegar o que tiver de melhor dos outros e usar. E quando eu falo o que tiver de melhor dos outros, cada um é diferente. Eu tenho vários alunos meus de Kabbala, que o cara começou a estudar, de repente o cara começou a estudar hinduísmo, de repente o cara largou tudo e abraçou o hinduísmo, hoje o cara mora na Índia. Eu tenho pelo menos três alunos que fizeram isso. Os caras estão lá em templos, eles vestem aquela roupa, rasparam a cabeça, largaram tudo. Então não é porque eu ensino Kabbala, Kabbala é o melhor. Não! Tem gente que começou com Kabbala, depois o cara foi para o Vudu, o cara largou tudo, o cara é mambô, ele se dedica a isso, o cara parou de estudar judaísmo. Vai descobrir qual é a sua, o seu sistema que você gosta mais. E aí você vai poder se usufruir e beber de todos. Mas um erro comum mesmo é se você começou, não sabe nada e tenta fazer mistureba. E aí é um jeito, não é que pode dar errado, pode dar muito certo, mas a chance de dar uma merda muito grande é enorme. É tipo você querer estudar boxe e aí ficar treinando chute e aí não pode usar chute no boxe. Então, pega alguma coisa para você saber fazer e aí depois está a pola. Você vê, olha o tanto que o tamanho do livrinho que o maluco teve que estudar para fazer a magia do caos. Ele não chegou no templo, foi iniciado e falou, vou criar a magia do caos. Então, eu acho que, na verdade, a abordagem brasileira disso é que foi muito porca. e aí a gente está pagando o preço dessa precarialização. Palavrinha, né? Não é magia do caos, é magia da bagunça, né? Da bagunça. O Delder mostrou aí o livro da magia do caos e o editor, o Rogério Betoni, se eu não me engano... é um amor de pessoa, cara, ele é um cara de gente boa de tudo. Se eu não me engano, ele está até com a campanha do Phil Heine ainda. O Heine está praticamente quase fechado já. Dá para pesquisar também, que é uma coisa bem legal. A Carol está falando assim, muito obrigado pela resposta, a live está excelente. A Neiva, como se harmonizar neste momento de pandemia, guerra, apocalipse? Tentando, tipo, escolhe os canais que você vai olhar, não vê 30 canais de guerra, 30, para quê? Escolhe umas pessoas que vão te noticiar se você precisa saber, ver o número de morto, que também não vai largar. Mas, cara, a guerra é lá na Ucrânia, tirando que o fato de que, a menos que exploda uma bomba nuclear lá, vai afetar muito pouco a sua vida, então, quanto menos você conseguir deixar se envolver emocionalmente, puxar essa energia, melhora. escolha sites que não sejam sensacionalistas, o cara quer clique, aí ele clica lá, vai explodir, faz uma notícia, aí você vai ler o texto, não é o que está na notícia. Então, fazer um pouquinho esse trabalho de filtrar informação, já vai te ajudar bastante a dar uma acalmada aí no nervosismo, na ansiedade. já emissão, muito top essa live, poeira cósmica, Deodébio está no Boteco Meio, o cara é onipresente, olha, ele fez o mantra Trilanga, ele é igual a Trilanga, está simultaneamente em dois lugares ao mesmo tempo. a Karen, Deodébio, o médio que não é um buscador de novos conhecimentos, está preso no comodismo intelectual, de maneira geral, ele atuará mais no trono da misericórdia? Ele não vai atuar direito em nenhum trono, porque, tudo bem, o cara está no trono da misericórdia, vai vir mais, a entidade vai falar mais pelo médio e tal, mas tem a diferença, a gente gosta de brincar, tem o médio e tem o cavalo, o cavalo é o cara que não estuda nada, ele fala, a entidade diz, o cara não vai para frente, mas é dever do médio, se ele já sabe que existe espírito, uma coisa é uma pessoa normal que fala, ela não sabe se existe ou não fantasma, se existe ou não espírito, se existe ou não orixá, o médio sabe que existe, então ele, mais do que ninguém, ele tem uma responsabilidade com o universo de estudar e de tentar descobrir o que está acontecendo, eu não sei, é porque, assim, eu sou um médium muito ruim, a minha mediunidade é de intuição, então, quando, às vezes, eu sento para escrever, eu meio que apago, eu fico, às vezes, seis horas digitando, aí eu escrevi textos gigantescos, depois eu tenho que reler o texto, aí eu olho e falo assim, cara, esse texto é genial, nem parece que fui eu que escrevi, ou quando eu incorporo o mesmo, eu apago, então o Exu, quando ele desce, ele faz possessão mesmo, eu não lembro de nada, aí fala que eu dancei, o meu Exu Mirim come carne crua, fígado cru e toma aquele licor azul, eu falo assim, está louco, não era eu, então, eu acho que assim, o cara que tem uma mediunidade, ele tem meio que uma obrigação de estudar, de ir atrás, de tentar entender, eu ficaria muito abismado do cara que é médium e se contenta em não estudar, em não buscar. O Afonso Adriozolo esteve por aqui contando alguns momentos de Marcelo Deldebre, depois acompanha lá. O Afonso foi meu professor também, é um cara fodástico também, um dos primeiros caras do Colégio de Magia. Ele está com uma loja agora, ele montou, ele está no seu dinheiro, ele mandou o convite, ele estava no tempo do Aya Sofie, agora ele fez uma loja a loja, que é sensacional, porque ele é especializado, então, tipo, você vai numa loja de umbanda, aí você precisa de um banho, precisa de alguma coisa, qualquer coisa você chega e fala com ele, o cara tem tipo 30 anos de pai de santo, aí você vira para ele e fala, eu preciso de um banho de tal, 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 o que você recomenda, aí o cara te dá as velas, tipo, pô, a loja do cara tem tudo para ser maravilhosa. Muito bom. O despertar espiritual, com o Rafael Pacheco, está falando perfeito. O Jean, é muito bom quando você vai tendo seus insights ao longo da sua jornada, formando algo na sua cabeça e se depara com um grupo escola, o conhecimento, e você tem confirmações. O Rafa também fala assim, muito boa a live, Samuel e Marcelo, parabéns. A Cindy, a live está fantástica, gratidão, muita gratidão. O Rafa, Marcelo, poderia explicar sobre o significado do SAG? É necessário ser um iniciado para conhecê-la? Na verdade, não. O SAG é sagrado anjo guardião, que é um conceito da Telema, mas é um conceito que tem em todas as religiões e filosofias. O católicismo chama de anjo da guarda, ou seu mentor, ou seu guia, o seu... A Rosa Cruz chama de mestre interno, mestre do seu interior. Então, todos nós temos. O sagrado anjo guardião, ele é como se fosse o nosso guia, o nosso mentor principal. Algumas filosofias falam que ele é você, fora do ego. Então, é como se você... A gente é um macaquinho aqui, e o nosso SAG é um cara que está fora da Terra e ele tem uma noção do que a gente vai fazer. Então, alguns dos exercícios, principalmente na Golden Dawn, em Telema, eles são focados para você fazer as evocações, para você tentar entrar em contato com esse sagrado anjo guardião. E aí, você vai conversar com ele, mas quando eu falo conversar, não é um bate-papo igual a esse que a gente está fazendo. Ele conversa por blocos de informação. Então, você vai ter sentimentos, sensações, e aí você vai ter intuições que ele vai te levar para que esse caminho dá a sua verdadeira vontade. Então, as duas coisas acontecem. Eu conheço gente que não é iniciada em nada, mas o cara já teve esse chamado, e o cara trabalha, ele virou um artesão, e ele sabe que a intuição dele é essa, e isso é o que ele veio fazer no planeta, e ele trabalha com isso. Tem caras que são iniciados há décadas e tal, e nunca tiveram a conversação. Então, na verdade, você não precisa ter a conversação, mas você precisa estar sempre apontando ali para o norte. Em termos de árvore da vida, seria como se fosse o seu eu que mora em Tiferet, não em Malkuth. Então, o seu sagrado de Guadilho é aquele cara que você vai olhar o seu mapa astral e ele vai te dar uma dica muito grande. Então, você vê onde é que está teu sol, onde é que está tua lua, onde é que estão as coisas que estão funcionando ali, e a essa evocação com os anjos ali dentro da árvore, os 72 nomes de Deus e tal, isso vai te direcionar para você ter essa iluminação. E aí, os relatos são muito diferentes. Tem gente que fala que conversou, tem gente que fala que é como se fosse uma umbanda, que desce um cara e conversa com a pessoa. Então, cada pessoa experimenta de um jeito diferente, mas é um estado de êxtase. O Campbell, ele chamava de bliss. Então, se você procurar nos textos do Campbell, ele vai falar assim, follow your bliss, que é siga o seu tesão. E o anjo da guarda, o sagrado de guardião, ele é esse tesão. A verdadeira vontade é uma coisa que é te dar tesão. Você pode fazer assim, acompanha os... a galera que o Samuel entrevista, ou a gente lá no Boteco do Meirin, que a gente entrevista um monte de gente, e às vezes você vira para o cara e fala assim, fala um pouquinho aí de yoga. E aí o cara começa a fazer, você vê que o olho dele brilha, o cara fica feliz, ele até muda, começa a gesticular e tal. Aí você sabe que a galera está na verdadeira vontade. Você está fazendo o que você ama. A gente já está até quase terminando. Eu vou deixar assim, uma ideia assim, como é que você sabe que você está na sua verdadeira vontade? Então, você tem uns questionamentos. Então, o primeiro deles é o seguinte, pensa comigo. Eu vou fazer a pergunta, você responde e aí a gente avalia. Se amanhã você ganhar na loteria e ficar multimilionário, você vai continuar fazendo o que você está fazendo hoje? Se a resposta é não, eu vou mandar meu chefe tomar no cu e vou fazer outra coisa, eu vou sair de feitação, você não está na sua verdadeira vontade. Mas, por exemplo, se você tiver na sua verdadeira vontade, sei lá, você é um professor, aí você fala, se você ficasse milionário amanhã, o que você faria? Você fala assim, porra, eu abriria uma escola para treinar o meu método. Porra, esse cara está na verdadeira vontade. Está um indício forte ali. Entendeu? Se você é músico, você fica milionário e você investe no que você faz, essa é uma tentativa. Então, se dinheiro não fosse uma limitação de jeito nenhum, você ficasse milionário, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Ou ainda, o que você faria se amanhã você ficasse milionário? Que coisas te dão prazer na Terra? Isso é uma boa resposta, um bom indício. Um outro indício é, você consegue se ver aposentando ou você quer fazer o que você tem feito até você morrer? Então, isso também é um bom indício de que você não vai se cansar, você está sempre buscando algo mais. Então, respondendo a essas perguntas, te dão mais ou menos uma pista de como é que você vai para a verdadeira vontade. O mapa astral e o estudo da astrologia te dão uma pista de como é que você chama o SAG. Então, tudo são ferramentas. Muito bem, estamos chegando aqui ao final desse programa. Depois, acessem também o canal Projeto Meio, Marcelo Deodeve no YouTube. Como vocês viram, ele é onipresente, ele também está lá. E você tem muitos conteúdos que você pode abordar lá. Depois a gente vai chamar a convidada novamente aqui, o Marcelo, trazer um novo tema. A gente faz como hoje, que a gente pegou um tema e depois abrimos para perguntas de vocês. Vou ficando por aqui agradecendo mais uma vez ao Deodebio e ele passa a mensagem final que ele mais quiser falar nessa finalização aqui do programa. Agradeço a todos vocês que participaram aqui ao vivo, mandando suas perguntas, seus questionamentos, seus comentários. e também que está acompanhando aqui a gravação. Se vocês também curtem essas temáticas aqui no programa, também fica com a gente, se inscreva aqui e vamos juntos cocriar fortes egrégoras e boas conexões como sempre a gente tem realizado e feito. Mais uma vez, gratidão de Deodebio. Cara, considerações finais é tipo, cara, nunca desistam de estudar, cara. Dentro da tua limitação, vai vendo. Assim, tem muito material. Dia 21 do 3, o site novo, se você acessar ali projetomei.com.br, ele já está funcionando, mas ele está muito bagunçado, porque é material desde 2007. Então, você vai ver ali que você abre, tem texto que tem uma imagem de 400 por 320, porque era o que tinha na época. E o site não responde para celular. Então, a gente mudou para aquele sistema do Wix e a gente está numa equipe de umas 10 pessoas passando essas matérias, mas, ó, e tudo de graça, está disponível. Então, não é desculpa. Você fala assim, ah, eu estou sem grana agora. Cara, o site tem 12 mil. Eu vou dar uma ideia do tamanho disso. Esse livro aqui, o meu livro de tarot, tem 700 páginas. Então, a gente tem 12 mil páginas de texto. É como se tivesse 15 enciclopédias dessa lado a lado de material para vocês estudarem lá de graça. Fora as entrevistas com a galera que a gente passou e entrevistou, que dá mais de 600 horas de bate-papo com a galera top daquela área. Então, começa por cabala, vai estudando, vai direcionando, não parem de estudar. O verdadeiro mago, ele nunca vai falar assim, ah, estou satisfeito aqui com esse sistema. Não. Sempre tem coisa nova para aprender, sempre dá para ir mais para frente. Essas eram considerações finais. Posso também sempre prazer estar aqui. Eu achei que você fosse aparecer para dar tchau, né? Então, valeu, galera. Obrigadão por ter vindo. Cara, é sempre um prazerzão você chamando aqui. É muito legal conversar com você, com o grupo. O pessoal é muito gente boa sempre. Então, valeuzão. tchau. Tchau já. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti